Deputados, público presente, servidores, assessores e imprensa, sejam todos bem-vindos nesta sessão solene de abertura da segunda sessão legislativa da 13ª Legislatura. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Havendo número legal, está aberta a sessão solene de instalação da segunda sessão legislativa da 13ª Legislatura. Agora, compondo à nossa mesa, o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, meu amigo e irmão, Cláudio Castro. Também compondo à mesa, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador, querido amigo também, doutor Ricardo Cardoso. Seja bem-vindo. O nosso procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nosso vascaíno, doutor Luciano Matos. Também compondo à mesa, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Rodrigo Melo, do Nascimento. Compondo também à mesa, aqui à minha direita, nosso secretário, meu amigo e irmão amapaense, secretário de Estado da Casa Civil, doutor Nicola Micione. E, encerrando a nossa composição da mesa, nossa querida amiga, doutora Patrícia Cardoso Maciel Tavares, defensora pública geral do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria também de registrar a presença do nosso subprocurador-geral de Justiça, doutor Marfan Martins Vieira, grande amigo, grande professor. Seja sempre bem-vindo a essa casa que o V. Exª conhece bem. Gostaria também de registrar a presença da minha amiga, primeira-dama do Estado, Annaline Castro. Também muito feliz em vê-la aqui novamente, Annaline. A minha esposa também, Manuela, está sentadinha aqui. Minha querida amiga Ana, quem cumprimento todas as mulheres presentes nesta casa. Nosso companheiro, deputado licenciado, secretário de Estado, deputado Bruno Dauaire. Meu querido irmão, meu gaúcho por natureza, Rodrigo Abel, secretário de Estado de Gabinete. Muito feliz com a tua presença aqui também. Nosso querido amigo, também hoje ocupando o cargo de secretário de Estado das Cidades, deputado Douglas Ruas. A querida Juliana Lintz, presidente da DAPERJ, Associação Nacional dos Defensores e Defensores Públicos. Também registrar a presença do companheiro Valdeci Nunes, vereador do município de Caxias, do vereador Chiquinho Grandão, também de Caxias, e de Márcia Bezerra, presidente dos sindicatos policiais civis do Rio de Janeiro, do nosso companheiro, presidente da Câmara de Caxias, Sérgio Sinho do Alba. Também seja bem-vindo a essa casa. Meu companheiro e irmão, secretário de Governo de Estado também, Bernardo Rossi, sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado à presença de todos. Eu gostaria, e tendo a honra, aproveito o ensejo para convidar a deputada Marta Rocha e o deputado Luiz Paulo para o hasteamento da bandeira nacional do Estado do Rio de Janeiro e solicito humildemente a todos que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Obrigado. 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 Gostaria também de registrar a presença do subprocurador Eduardo Lima Neto. Seja bem-vindo aqui, nosso querido amigo também. Desculpa a falha aqui da não menção do vosso nome. Doutor Harry Maraújo também. Dos nossos eternos deputados, Alana, estou vendo ali, Marcelo Cabelereiro, Luiz Martins. Tantos outros amigos que na convivência de alguns anos permanecem aqui conosco. É a amizade que a gente leva da vida. Muito feliz em tê-los aqui também conosco. Eu gostaria, antes de dar sequência à nossa sessão de abertura, de pedir, eu vou usar de muito pouca palavra, porque quem me conhece, né, deputado Júlio, sabe que eu sou muito direto. A gente não pode perder tempo, porque o Estado do Rio precisa continuar pungente, precisa continuar crescendo. Então a gente tem que falar pouco, trabalhar mais e entregar mais. Mas eu gostaria, após o meu pronunciamento, que todos que compõem a mesa pudessem pelo menos dar uma saudação só de boas-vindas a este ano que se inicia. Então, antes de passar para o pronunciamento oficial, conforme manda a nossa Constituição do governador, gostaria mais uma vez de cumprimentar a todos e a todas presentes, em especial a toda a equipe técnica dessa Casa de Leis. Na figura do nosso diretor-geral, Marcos Brito, do nosso diretor de informática, Rafael Diniz e a cada um dos senhores que se empenharam aqui no mês de janeiro comigo, dia e noite. Só a gente sabe o que eu passei e só a gente sabe a pressão que eu coloquei em vocês para a gente fazer uma melhora aqui nesse plenário tão lindo, tão emblemático, que merece toda a nossa atenção, desde a limpeza geral das paredes aqui, presidente. Ricardo Cardoso, que não podem ser pintadas por uma instrução do IFAM, mas devidamente lavadas e enceradas, desde o carpete, desde a questão do som do cabeamento. Então, eu não poderia começar retornando o nosso trabalho nesse ano de 2024 sem agradecer aqueles que muitas das vezes ficam fora dos holofotes, não aparecem, mas que eu sei que fizeram e brilharam aqui nesse mês de janeiro para poder dar conta do recado, de modo que pudéssemos estar aqui hoje nessa linda festa. Eu já devidamente cumprimentei a todos e gostaria inicialmente, passando pelo cumprimento ao excelentíssimo governador do Estado, meu irmão Cláudio Castro, dar um extensivo abraço carinhoso a cada um dos senhores e das senhoras, em especial de todos os deputados que me acompanham nessa trincheira aqui, como foi em 2023. O meu discurso será muito breve, rememorando a condução dos trabalhos, companheira Renata, do nosso primeiro ano de mandato em que eu tive o privilégio de ser eleito presidente dessa Casa pela vontade de ampla maioria. De dizer que aqui, como já dito muito exaustivamente no ano passado, apesar das infinidades de opiniões, personalidades, ideais e perfis que todos nós compusemos aqui, é tempo de abrir os olhos e falar a verdade, por mais dura que ela seja. Eu, assim como encerrei em dezembro, inicio agradecendo mais uma vez porque hoje, companheiro Dionísio, companheiro Atila Nunes, fizemos o dever de continuar a fazer aquilo que fizemos ano passado, que é dialogar, que é respeitar as diferenças partidárias e filosóficas aqui da Casa, mas de sempre vir aqui para o plenário de maneira uníssona e de maneira respeitosa. Dizer que fico muito feliz em reabrir os trabalhos nesse ano de 2024 e essa composição da mesa aqui que eu fiz questão de convidar cada presidente de poder e cada responsável pelas instituições que compõem a estrutura de organização desse estado lindo que é o Rio de Janeiro, se faz presente aqui hoje aos meus lados, tanto à esquerda e à direita. Então, não poderia deixar de registrar presidente Ricardo Cardoso, presidente Rodrigo Mello, doutora Patrícia, meu querido irmão Cláudio Castro, doutor Luciano Nicola, para dizer que esse retrato aqui é um retrato de um Rio que tem tentado voltar para o seu caminho de crescimento, de prosperidade, mas acima de tudo de respeito às diferenças. Eu acho que toda essa construção, e isso aqui acredito muito ao governador Cláudio Castro, quando tive a experiência de ser secretário de governo ao seu lado, pela sua mansidão, pela sua profissão de fé, que conhece muito a palavra, e eu vindo lá da roça, sempre muito mais combativo, mais acelerado, e Cláudio me fazia sopesar muito as situações naquele âmbito do palácio ali, porque só quando a gente passa, Daniel, para o outro lado do balcão, que a gente consegue tirar o termômetro do outro lado. Às vezes, estar aqui na condição de parlamentar, muitas das vezes é só jogar pedra, ou só criticar, ou simplesmente votar e apoiar. E quando você vai para o outro lado, né, companheiro Douglas, a gente ordena a despesa e a gente sabe a responsabilidade que é fazer parte do outro lado do balcão. Então, assim, eu acho que o Rio, respeitosamente, é um Rio de Janeiro muito melhor, que se equilibrou acima de tudo em função dessa relação que compõe essa mesa aqui hoje. E quando digo essa relação, não é simplesmente pelo princípio constitucional da independência e da harmonia dos poderes, mas sim pela verdade em que fazemos com que essa harmonia, essa independência seja entre nós. A prova disso que nós temos iniciando os trabalhos desse ano, uma pauta que para muitos é espinhosa, de uma companheira, por exemplo, que é a deputada Lucinha. E a maior prova disso está sentada aqui ao meu lado, que é o nosso procurador, doutor Luciano Matos, que na envergadura e na investidura de sua função fez o que tinha que fazer, investigar, denunciar, apontar. Aqui ao meu lado esquerdo, coube ao poder judiciário decidir se afasta, se prende, se não dá nada, se entende por absolver e a nós, poder legislativo, no nosso munos constitucional, decidir sobre a prerrogativa ou não da questão que nos foi passada pelo poder judiciário. E falamos isso com muito equilíbrio pela primeira vez no Estado. Por muito tempo se viu um Estado em que o legislativo atacava o judiciário, que por sua vez atacava o Ministério Público, que por sua vez ataca o Tribunal de Contas, quando na verdade todos nós temos que ter a maturidade de saber desempenhar nossas funções, independente da amizade que nos une. Prova disso foi a primeira reunião que a gente fez ali dentro da sala, fechada, né companheiro Flávio Serafini? Em que a gente, claro, colhe a opinião da maioria, entende o desejo da casa, tenta encontrar uma melhor solução para todo mundo, mas repito, sempre sem atropelo e sem nenhum poder achar que é maior do que o outro. A prova disso, repito, num caso tão sensível, nós tivemos o cuidado de aguardar, de esperar passar o período de recesso, tanto do parlamento quanto do poder judiciário, para enfrentar a questão e estamos enfrentando de maneira muito equilibrada com respeito às instituições. Então aqui, diante do poder legislativo igual, eu tenho orgulho de representar, eu gostaria publicamente de agradecer a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ao Tribunal de Contas, essa casa que todo mundo sabe que eu tenho uma paixão guardada no coração, ao nosso poder judiciário na figura do presidente Ricardo Cardoso, nosso querido doutor Luciano Matos pelo Ministério Público e ao companheiro Cláudio Nicola, representando aqui o Executivo, para dizer que é isso, que a gente quer para 2024. Acabamos de assinar ali dentro da sala da presidência a nossa resposta para o Conselho do Ministério da Fazenda, no tocante, a essas questões que passam não só pela dívida, pelo endividamento público do Estado, se a gente infringiu ou não a cláusula de algumas questões do regime, mas sempre trabalhando todos de mãos dadas, respeitando o posicionamento de cada um e tentando encaixar para mostrar lá para o Ministério da Economia, unidade, porque é isso que importa. Se a gente, e é como no Parlamento, se a gente tiver separado, Rosenberg, cada um olhando para o teu umbigo, a gente se torna fraco. Mas se todo mundo está junto, de mãos dadas, num propósito, tudo fica melhor. Eu sei que talvez não tenha sido o melhor dos presidentes para os senhores nesse primeiro ano, mas tento, no auge da minha ainda pouca experiência, tentar preencher todos os requisitos para representá-los, tamanho e envergadura que cada um dos senhores merece. E posso falar aqui também, em nome do companheiro Cláudio, pelo carinho que eu tenho com o governo, que o Estado do Rio é um Estado que eu tenho paixão e muita honra de ter nascido e de querer vê-lo brilhar. E aqui, independente se hoje é Cláudio, porque é meu amigo, é meu irmão de fé, mas seja o governador que vier lá na frente, a gente deseja muito, até em função dos filhos da gente, da família, de tudo que a gente tem aqui, cravado, não sei, desse Estado, que o Estado dê certo. Então, é essa unidade que a gente está buscando, sem perder a independência, então não poderia deixar de fazer essa menção aqui no início do meu discurso, que mais uma vez é realmente de agradecimento a essa maturidade e dizer que 2024 a gente possa repetir de uma forma ainda, se puder deixar de uma forma com sobra, seria muito melhor. Discutimos matérias aqui emblemáticas, discutimos aqui a questão dos fundos e tantas outras matérias importantíssimas e demos a maior aula de maturidade dos últimos dez anos dessa casa, ao lado do governo, inclusive a bancada que é contrária ao governo, entendendo da necessidade que acima de qualquer divergência ideológica vem a população do Rio de Janeiro. Então, assim, eu não poderia deixar de enaltecer não só a mesa, mas todo o parlamento, por entender essa unidade que a gente vem tentando construir, para que, de fato, o nosso Rio de Janeiro seja motivo de orgulho para a gente, como já foi um dia, como tem melhorado muito, eu tenho certeza que vai voltar para o devido lugar, que nunca deveria ter saído. Muito obrigado a todos, que possamos iniciar o ano com muita garra, muita determinação e cuidando do povo do Rio de Janeiro. Neste momento, a presidência tem a honra de convidar o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para proceder à leitura da mensagem Plano de Governo, no cumprimento ao disposto no artigo 145, inciso 8º da Constituição Estadual. Obrigado. 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 Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, meu irmão, meu amigo de tantas jornadas, deputado Rodrigo Bacelar, demais componentes da mesa, senhoras e senhores deputados. Gostaria de começar comentando minha esposa, Annaline Castro, primeira-dama do Estado, minha amiga muito querida, Andoela Bacelar, primeira-dama da Assembleia Legislativa, deputado estadual Rodrigo Bacelar, desembargador Ricardo Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutor Luciano Matos, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Melo do Nascimento, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, doutor Nicola Mitioni, secretário-chefe da Casa Civil, doutora Patrícia Cardoso, defensora pública-geral do Estado do Rio de Janeiro, doutor Marfan Martins Vieira, subprocurador-geral de Justiça de Relações Institucionais da Defesa de Prerrogativas do Ministério Público, doutor Eduardo Lima Neto, subprocurador-geral de Justiça de Administração do Ministério Público, doutor Robson Maciel, procurador-geral da Assembleia Legislativa, doutor Rodrigo Abel, secretário-estado do Gabinete do Governador, deputado Bernardo Rossi, secretário-estado de Governo, doutor Adilson Farias, secretário-estado de Planejamento e Gestão, deputado Douglas Ruas, secretário-estado das Cidades, secretário Bruno Dauaire, deputado Bruno Dauaire, secretário-estado de Habitação, Interesses Sociais, demais deputados, deputadas, amigos, imprensa e servidores. Saúde aos servidores dessa Casa Legislativa, profissionais de comunicação e representantes da sociedade civil e militares, e todos que nos acompanham nesse momento por aqui, pela TV Alerj e também pelas redes sociais. Retorno, mais uma vez, com satisfação ao plenário dessa Casa, que faz parte de minha trajetória política e de vida, onde construí pontes e fiz grandes amigos, onde, atualmente, o diálogo prevalece e permeia a relação harmônica entre os poderes executivo e legislativo, o que possibilitou, nos últimos dois anos, inúmeras conquistas para o Estado do Rio de Janeiro e também para a população fluminense. Hoje, com a abertura do ano legislativo, mais um ciclo se reinicia. É a oportunidade de o Parlamento renovar seus compromissos e a esperança que tanto guiam cada um de vocês e de nós, que, independentemente do espectro político, queremos o melhor para o Rio de Janeiro e para os fluminenses. Assim, desejo a cada um dos deputados e deputadas dessa Assembleia Legislativa um ano de muito trabalho, debates construtivos e contribuição para um contínuo progresso do nosso Estado, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Posso dizer que chegamos até aqui alcançando grandes realizações, todas frutos de muito esforço e trabalho integrado entre as secretarias e órgãos estaduais e da relação respeitosa e harmônica entre os poderes. Terminamos 2023 com grandes feitos para o Rio de Janeiro e os cidadãos fluminenses, mas também com a certeza de que precisamos e iremos avançar muito mais ainda. Nesse contexto, faço questão de reconhecer o papel imprescindível que essa Casa desempenhou, aprovando medidas cruciais para a homologação do regime de recuperação fiscal, aprovando também leis de incentivos fiscais, todas acompanhadas de estudos de impacto financeiro para fomentar o desenvolvimento econômico e social e atrair investimentos. A contribuição da LERJ nos permitiu aprimorarmos nossa legislação em diversas frentes, como econômica e social. Dessa forma, ampliamos o tratamento especial tributário dos municípios e também criamos o Plano Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado. Esse arcabouço jurídico viabilizou um cenário ainda mais atrativo para novos investidores em solos fluminenses. Tivemos, em 2023, expressivos anúncios de grandes empresas do nosso Estado que vão se perpetuar nos próximos anos, garantindo mais emprego e renda. Entre eles, podemos citar, por exemplo, o aporte de R$ 2,5 bilhões até 2025 divulgado pela Estelantes no Polo Automotivo de Porto Real. A Nissan também anunciou R$ 2,8 bilhões de investimentos até 2025 no Complexo Industrial de Resende, deputado Tande, no sul fluminense. E a CSN, deputado Munir, mais R$ 7,9 bilhões até 2028 para a modernização do parque industrial. Ainda, na área econômica, foram criados, em 2023, 72 mil e 62 novos negócios, fazendo com que o Estado do Rio de Janeiro, pelo terceiro ano consecutivo, atingisse a marca de mais de 72 mil empresas abertas. Agora, no ano de 2024, começou com recorde de abertura de empresas no Rio de Janeiro. A Junta Comercial do Estado registrou 5.528 novos negócios em territórios fluminenses somente no primeiro mês do ano. O número é o melhor em todos os meses de janeiro nos 215 anos da autarquia. Além disso, em 2023, o Rio consolidou sua posição como um dos principais polo geradores de empregos formais do Brasil, conquistando a segunda posição no ranking nacional, com a criação de 160.570 novos postos de trabalho ao longo do ano, de acordo com o novo CAGED. Todas as oito regiões do Estado apresentaram um saldo positivo no último ano. Agora, nesse momento em que o governo estadual busca, junto com o governo federal, atualizar as regras do regime de recuperação fiscal e a revisão da forma de correção da dívida com união, o que é essencial para mantermos a saúde financeira do Rio de Janeiro, também destaco a atuação virtuosa dos deputados dessa Assembleia. Gostaria de fazer uma menção especial à bancada da esquerda, que vem atuando como um importante elo junto ao governo federal. Conscientes de suas atribuições e do quadro fiscal do Estado, vocês, parlamentares, têm discutido de forma relevante e com muita qualidade essa questão, demonstrando sincronia com o Poder Executivo e, sobretudo, o engajamento e empenho com uma pauta que é de todos nós, é de se enaltecer também a atuação de cada um dos senhores que, tendo comprometimento com as contas públicas, aprovaram com coragem e seriedade leis de autoria do Executivo que permitiram a otimização dos fundos estaduais. Foi um importante passo para a melhor gestão desses recursos até 2027 e para o equilíbrio financeiro do Estado do Rio, viabilizando, entre outras medidas, manter os salários dos servidores em dia, uma iniciativa que permitirá, inclusive, a promoção de políticas sociais em outras áreas prioritárias. Este Parlamento aprovou ainda o orçamento impositivo, possibilitando uma maior participação do Legislativo na execução orçamentária estadual. que continuemos caminhando lado a lado com a independência que nos sustenta e conduz e com a harmonia que tanto nos garante mais conquistas para o Rio de Janeiro. Área que tem atenção especial do nosso governo e uma de nossas prioridades, a segurança alimentar, também contou com a contribuição dessa Casa, que aprovou, entre diversas medidas propostas pelo Executivo, a isenção de CMS para itens essenciais da cesta básica, como o arroz, o feijão e para o produtor rural. Nessa esteira, as ações que temos implementado para o combate à fome nos trouxeram a resultados significativos em 2023. Em 2024, a nossa meta é alcançar ainda mais a população. No último ano, foram servidas mais de 11 milhões de refeições, entre cafés da manhã, almoço, lanche e janta, pelos programas do governo do Estado, como o restaurante do povo e o café do trabalhador, por preços simbólicos, entre R$ 50,00, e R$ 3,50, ou gratuitamente pelo RJ Alimenta. É importante lembrar ainda, nesse viés social, o trabalho primordial do hotel acolhedor. Foram 109.500 acolhimentos no ano de 2023, com pernoite, alimentação e banho, além de ajuda na emissão de documentos e também de apoio psicológico. Também merece o nosso reconhecimento e aprovação por essa Casa da reestruturação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, uma importante ferramenta para o auxílio das famílias mais pobres, sobretudo no período pós-pandemia, e a isenção do ICMS para a compra de absorventes índios e no combate à pobreza menstrual. Outro marco de 2023, sacramentado pela LERJ, foi a Lei GUI, que garante atendimento especializado para pacientes com epidermólise boliosa nas unidades de saúde do Estado. Na segurança pública, tão caro para todos nós e que ampara muitos debates no plenário dessa Casa, nosso governo garantiu investimento de R$ 2,5 bilhões aplicados em tecnologias como câmeras corporais, já utilizados por mais de 12 mil policiais militares, modernização de equipamentos e renovação da frota, levando à queda da violência. em 2023, o uso da tecnologia aliada à inteligência foi o grande destaque da segurança e contribuiu para os resultados significativos que avançamos. Os crimes contra a vida ou letalidade e violência alcançaram quedas históricas no último ano com o menor número de mortes desde o início da série histórica do Instituto de Segurança Pública em 1991. O indicador registrou uma redução de 5% entre janeiro e dezembro de 2023 quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A produtividade policial das Forças de Segurança Estaduais também conquistou resultados positivos. Em 2023, o menor número em 2023, o número de fuzis retirados das mãos dos criminosos aumentou 28%, alcançando a meta de 610 armas de longo alcance recolhidas, o maior número dos últimos 16 anos. Nossas políticas de segurança em defesa das mulheres também nos permitiram alcançar outro dado que revela um avanço nessa área. O Estado do Rio de Janeiro registrou queda de mais de 10% dos crimes de feminicídio entre 2023 e 2022, apontam os dados do Instituto de Segurança Pública. É a primeira redução de casos na série histórica dos últimos dois anos. A nossa Secretaria da Mulher também realiza diversas ações para o combate da violência contra a mulher, promovendo conscientização e mais segurança para todas. Um Estado mais seguro reflete também no turismo. Para se ter uma ideia, o Rio de Janeiro recebeu no ano passado quase 1,2 milhão de turistas internacionais, um retrato de que o Estado recuperou o potencial turístico de 2019, ano anterior à pandemia, e voltou a se consolidar como destino mundial de visitantes de todas as partes do mundo. Importante lembrar também da atenção que temos dado à prevenção a desastres. Algumas semanas atrás, cidades da Baixada Fluminense e da região metropolitana sofreram com as fortes chuvas. Muitas pessoas perderam suas casas e até familiares e eu queria aproveitar aqui para me solidarizar com todas as vítimas da chuva, não só da última chuva, mas de todas as chuvas, lembrando que enquanto ainda tivermos mortes pelos mesmos fatos anos e anos consecutivos, é o sinal que ainda não cumprimos a missão que estamos trabalhando para que isso não aconteça mais. mas tenho a certeza de que os investimentos feitos pelo Estado ajudaram a diminuir os impactos das chuvas e evitar uma tragédia melhor, deputado Rosenberg. Estamos investindo desde 2021 mais de 4 bilhões de reais em obras de infraestrutura, incluindo as limpezas e dragagem de rios e canais por meio do Limpa Rio. Foram realizadas 2 mil intervenções para drenagem, dragagem, pavimentação asfáltica, contenção de encostas e obras de micro e macro de drenagem pluvial. Também cadastramos 84 projetos no novo PAC para prevenção a desastres, somando 6,9 bilhões de reais em investimentos. Estamos dialogando com o Governo Federal para agilizar a chegada desses recursos e acredito que o apoio da LERJ será fundamental nesse processo. Na mobilidade urbana, estamos trabalhando com muita responsabilidade para destravar e pôr no rumo da modernidade o sistema de trens urbanos e barcas, além de ampliar a oferta de linhas de metrô. Futuros contratos terão como base maior ingerência do Estado na fiscalização dos serviços, para que possamos exigir das concessionárias o compromisso com o investimento, dando mais segurança, previsibilidade de horário e conforto aos cidadãos fluminenses. O Governo já está contratando estudos para a Linha 3, levando o metrô a Niterói e São Gonçalo. Pela sustentabilidade, seguimos com ações que nos levaram a resultados positivos e que comprovam que estamos, sim, no caminho certo. Em 2023, pela primeira vez no Brasil, lagoas de águas salgadas receberam a certificação de bandeira azul. Das nove praias fluminenses que receberam esse selo internacional, sete estão em áreas de conservação gerenciadas pelo nosso governo. Isso reforma, isso reforça o nosso compromisso com a qualidade ambiental. Seguiremos com esse compromisso nas mais diversas frentes imbuídos do espírito público e da missão que a população nos confiou para realizarmos ainda mais. Temos pela frente um ano desafiador que exigirá do governo do Estado e também de cada poder constituído aqui sintonia e colaboração e um olhar atento para mantermos o Rio de Janeiro no caminho certo do crescimento. Desafios nos movem, mas, acima de tudo, a vontade de fazer mais e servir à população, entregando mais serviços que garantem qualidade de vida para os cidadãos é o que nos norteia. Vamos juntos nessa caminhada. Viva o Rio de Janeiro! Antes da gente declarar o encerramento, gostaria de passar a palavra para uma breve saudação, começando pelo nosso companheiro Nicola Mitioni, por favor, nosso secretário chefe da Casa Civil do Estado. Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, todos os integrantes da mesa, nosso governador Cláudio Castro, e, rapidamente, só nos colocar à disposição da Secretaria da Casa Civil, todas as secretarias do Governo do Estado, seus secretários, subsecretários, à disposição desse Parlamento, à disposição dos demais poderes no ano de 24, para continuarmos nesse trabalho conjunto de busca de soluções para a população, lembrar que é nossa obrigação atender de maneira pronta, rápida, todos os parlamentares aqui presentes, e que possamos realizar isso com mais afinco ainda. Nosso compromisso, presidente, de bem, prestar serviço ao Executivo, ao Parlamento, ao Judiciário, aos Poderes Constituídos desse Estado, e assim o faremos em 24. Muito obrigado, Nicola. Doutor Luciano Matos, por favor. Cumprimento também, senhor presidente, agradeço o convite de estar aqui, cumprimento o governador Cláudio Castro, Nicola Mitione, o presidente do Tribunal, o embargador Ricardo Cardoso, o presidente Rodrigo Nascimento, e a defensora-geral Patrícia Cardoso. Queria saudar os subprocuradores-gerais de Justiça, doutores Marfan, Vieira e Eduardo Lima Neto. Queria cumprimentar todos os presentes, em especial os novos deputados. Aproveitando a fala do presidente, queria aqui reafirmar o nosso compromisso do diálogo, o diálogo é sempre profícuo na atuação do Ministério Público. Nós, do Ministério Público, temos uma agenda, evidentemente, comum com o Parlamento, e em várias questões, que vão do meio ambiente, nas questões sociais, na segurança pública, que é uma área que, eu não preciso dizer, é por óbvio, é uma prioridade para o nosso Estado, então nós temos procurado fazer esse trabalho também. E no âmbito da atribuição originária, um trabalho técnico, procurando fazer um trabalho técnico, discreto, respeitando os ritos e os procedimentos, e fazer... É um compromisso nosso e a gente tem procurado fazer e agir dessa forma, sempre com independência, com técnica, mas também fazendo respeitar todos esses direitos das pessoas envolvidas. E também, ao ensejo, desejar a todos que tenham um profícuo trabalho, um ano legislativo muito produtivo, nessa enorme responsabilidade dos senhores de representar a população fluminense. Então, desejo muito sucesso e contem com o Ministério Público para o diálogo necessário para o cumprimento, o melhor cumprimento do mandato de V. Exª. Muito obrigado e um bom trabalho para todos. Obrigado. Doutora Patrícia Cardoso, por gentileza. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Queria cumprimentar à mesa todas as autoridades na pessoa do presidente, Rodrigo Bacelar, e queria inicialmente desejar um excelente ano legislativo para todas as deputadas e os deputados e fazer um agradecimento inicialmente às autoridades. O secretário Nicola, doutor Luciano, governador Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar, presidente dessa casa, doutor Ricardo, doutor Rodrigo. E preciso agradecer porque me recordo da minha apreensão quando estive aqui na abertura do ano legislativo em 2023, sendo a única mulher chefe de poder e realmente estava apreensiva e vou dizer que eu me senti muito acolhida por todos vocês, respeitada. e a nossa relação é uma relação de muito respeito, de muita colaboração, de muita maturidade institucional. Então, eu preciso agradecer por ter me sentido à vontade nesse lugar na legislatura de 2023 e acredito que me sentirei da mesma forma esse ano. quero agradecer o acolhimento de todas as deputadas mulheres aqui, olhando para mim com tanto carinho, não deixando de lembrar também dos deputados. Esse ano de 2023, presidente, a Defensoria comemorará 70 anos de existência. Congraço todos os presentes a comemorar junto com a Defensoria. A fala do governador nos traz muita esperança de um ano melhor, nos traz muita alegria pela sua potência, pela sua força por um Rio de Janeiro que está se reerguendo. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro está em todos os municípios e a população e a população pode contar conosco. É esse o recado que eu quero deixar. Muita sorte, muita tranquilidade para todos nós no ano de 2024. Muito obrigada. doutora Patrícia pelas palavras. Doutor Rodrigo Melo, Nascimento, por favor. Muito boa tarde a todos os presentes. Gostaria de cumprimentar as autoridades da mesa em nome do deputado presidente da Assembleia Rodrigo Bacelar e também do governador Cláudio Castro. Minha fala é breve presidente e eu gostaria de colocar o TCE à disposição dos nobres parlamentares no exercício do controle externo no auxílio técnico que o TCE presta a esta casa legislativa no exercício do controle externo. Ressaltando as diretrizes atuais as marcas as maiores prioridades da atual gestão do TCE que são o controle externo do saneamento básico para fazer cumprir o marco legal de saneamento o novo marco legal de saneamento básico e também a consensualidade ou seja o TCE atuando sobretudo por meio de mecanismos consensuais na solução das irregularidades em detrimento do viés meramente punitivo. Senhor presidente o TCE sente-se honrado em estar presente nesta abertura do ano legislativo desejando a vossa excelência pleno êxito na condução dos trabalhos à frente desta casa legislativa obrigado obrigado senhor querido amigo presidente Rodrigo Nascimento desejo mesmo a envergadura da tua gestão para finalizar gostaria de ouvir o nosso querido presidente do Egrésio Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro iminente desembargador presidente doutor Ricardo Cardoso por favor excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Bacelar em nome de quem saúdo todos os demais integrantes desta mesa excelentíssimos senhores deputados e deputadas desta casa senhores secretários de Estado as senhoras primeiras damas Manuela e Annaline aqui representando todas as mulheres senhor presidente é com grande satisfação e honra que eu venho a essa casa para abertura do ano legislativo é a primeira vez que eu faço já que no ano passado eu ainda não havia tomado posse e me senti presidente honrado com isto porque aqui é a casa do povo aqui é a casa onde todos nós chefes de poderes e chefes de instituições devemos prestar contas na gestão de vossa excelência deputado nunca esta casa nos faltou durante o ano a legislatura do ano passado os projetos que o tribunal de justiça enviou a essa casa foram apreciados ao tempo e a hora e vossas excelências nos concederam confiaram nos sérios propósitos desses projetos virão outros já os previno outros de mudança porque na minha gestão nós estamos realmente caminhando arduamente para apresentar um novo poder judiciário às vezes vossas excelências podem perguntar mas por que esse projeto por que isto por que aquilo mas por que encontrarão tem um presidente de tribunal que visa a melhor prestação jurisdicional tal qual vossas excelências foram escolhidos pelo povo para trabalhar pelo povo tal qual o governador do estado foi eleito também para prestar para o povo o judiciário não foi eleito mas o judiciário tem um compromisso com o povo o povo fluminense através de um bom serviço através de uma boa prestação jurisdicional nosso tribunal estava atrasado alguns anos na área tecnológica nós estamos arduamente trabalhando para ganhar o tempo perdido recebi com muita satisfação a notícia de que nos índices entre as áreas jurídicas entre as instituições jurídicas o nosso tribunal até 2002 estava perto da docentésima posição hoje em um ano já passamos para a sexagésima sétima e disse ao ministro Barroso recentemente que deixarei a minha gestão entre com o tribunal entre os 20 mais modernos tribunais do país e por que isso? porque nós não há justiça com uma justiça demorada a justiça há de ser célere e no mundo virtual no mundo digital nós precisamos ter um parque tecnológico apto a receber as mudanças que estão vindo numa rapidez crescente vossas excelências sentem isso sabem que isso ocorre por isso contamos com essa casa por isso às vezes viremos aqui pedir que compreendam os nossos projetos que os aceitem analisem e os aceitem votem porque podem ter certeza que estão vindo de um tribunal conduzido por um presidente que está comprometido com uma jurisdição célere moderna e célere para a população do Rio de Janeiro a par disso nós também desenvolvemos uma mudança na estrutura administrativa do tribunal estamos comprometidos com vários serviços sociais vemos que a justiça não pode estar distante do povo não pode ser aquela justiça fechada de antigamente eu tenho recebido inúmeros dos senhores eu olho daqui com uma satisfação muito grande ver o Bruno Dauaire que de criança pequenininho lá amigo do meu filho hoje aqui deputado e secretário de estado ver o Abel o deputado Bernardo Rossi todos lá no meu gabinete a deputada Tia Ju a deputada Marta Rocha tantos outros que eu estou vendo aqui as portas abertas para trocarmos o judiciário está pronto para recebê-los dialogar queremos dizer isso aos senhores e muito interessante deputado que nós estamos fazendo isso exercendo exatamente o que a constituição diz de forma independente e harmoniosa não há as nossas relações que as vezes até ultrapassa as relações formais e hoje já caminham um pouco mais às vezes até relações relações de amizade de admiração mas elas são harmoniosas e há um respeito há como se nós aqui tivéssemos combinado olha podemos estar juntos mas temos que nos respeitar temos que respeitar os nossos espaços o espaço republicano que deve pautar as nossas relações isso eu tenho dito muito ao governador ao presidente Bacelar e aos demais componentes da mesa que isso é muito bom para o estado isso é muito bom que os poderes estejam unidos que os poderes tenham o mesmo propósito o governador falou da ascensão da retomada do crescimento do estado isso nos dá um orgulho imenso e o judiciário quer estar ao lado dos senhores quer participar dessa alegria de deixarmos o estado de que floresçam um estado um novo estado do rio sem aquelas mazelas do passado um novo estado respeitado pelas autoridades que tem pelo que ele se propõe a fazer por isso deputado eu parabenizo pela gestão que vossa excelência tem feito a frente dessa casa parabenizo aos senhores deputados pelo trabalho sério que fazem e devem continuar lembrem-se sempre que com a seriedade os senhores vão plantar um futuro melhor para esse estado recebam do poder judiciário do estado do rio votos de uma um feliz ano legislativo que haja paz nessa casa que as divergências ideológicas não sirvam para afastar mas sirvam para construir um novo projeto de estado baseado no diálogo da harmonia e na compreensão que sejam aprovados e tomados aqueles projetos que são de estado esses tem que ser apoiado não importa a ideologia de quem quer que seja é isso que o povo fluminense espera dos senhores espera de todos nós membros de poderes e membros de instituições queremos então desejar finalmente muita paz para os senhores que essa casa de liberdade esteja sempre abençoada por Deus para que os senhores tenham a intuição sempre de fazer o bem muito obrigado e felicidades presidente muito obrigado presidente doutor Ricardo Cardoso pela bela saudação a presidência declara encerrada a sessão solene de abertura da segunda sessão legislativa da décima terceira legislatura e dentro de três minutos passaremos a apreciação da pauta da primeira sessão ordinária da segunda sessão legislativa da décima terceira legislatura está encerrada a sessão muito obrigado mais uma vez a todos componentes aqui da mesa Rodrigo amanhã você vai lá almoçar comigo não vai? amanhã? tem alguma aí meu nome é Alcino Ribeiro de Serqueira eu tenho 67 anos eu sou casado com Lena e nós temos cinco filhas e as minhas gêmeas a Graziele e Luana são as minhas caçulas eu sou pastor e a nossa missão é fazer um resgate de vidas pessoas eu gosto de morar e viver aqui porque aqui é um lugar tranquilo tem aqui algumas praias área verde em abundância se não existisse usina nuclear aqui certamente a história seria outra sinceramente eu não tenho palavras a única palavra que eu tenho é gratidão eu entrei na usina para trabalhar era o meu primeiro emprego setor de comunicações da usina era implantação do setor e eu fiz parte disso aí é uma história para mim eu infelizmente eu descobri que eu era alcoólatra eu pedi para sair da empresa iniciativa minha eu já não tinha mais domínio mas um dia minha esposa que hoje é minha esposa há 40 anos ela me amou mesmo eu estando naquela situação ela foi a pessoa que Deus usou para me tirar de lá uma noite eu comecei a olhar para o céu e eu falava para ela assim a partir de hoje a nossa vida vai mudar a nossa história vai mudar eu estava muito animado e realmente mudou em 86 o Ururaí que era o chefe de comunicações da usina alguém deve ter falado com ele olha o Alcino agora é outro ele mudou e foi o meu retorno para a usina agora aquele moço que saiu da usina por causa do alcoolismo retorna livre liberto transformado e mudado e aí começa a minha história o adorante de superação Deus me trouxe para a usina e eu abri a igreja e ela existe até hoje por ali passaram mais de mil pessoas ali eu pude ser pastor dessa congregação por quase 28 anos a eletro nuclear além de a presidência convida o senhor deputado Rodrigo Amorim para fazer a leitura da ata da sessão anterior o senhor Vem aí, Amorim. Ainda não. Falei, Tiago. Agora sim. Foi, foi. O presidente, a ata reflete com exatidão os exatos termos da sessão solene. Muito obrigado. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Antes, porém, a presidência... A presidência gostaria de saudar a presença na galeria do Parlamento Juvenil, da 14ª edição. Estão lá de pé. Muito obrigado novamente pela presença. Deputado Cláudio Almeida de Araruama, Davi Endrio de Campos, Lavínia Cordeiro, Érica Carvalho, Yasmin Cavalero, João Pacheco, Pietro Vieira, Lucas Cunha, Rayan Moroni, Luiz Carlos e Beatriz Brum. Sejam bem-vindas. Muito felizes em vê-los aqui novamente. Citam-se devidamente abraçados por todos nós. Chico Machado e doutora Paola Machado. Sejam bem-vindas também. Vereador Moutinho, que eu vi ali agora a pouco também, Antônio Carlos. Anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 5.409-A de 2022, de autunia do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro, a Rua das Flores, localizado no bairro da Tijuca e da outras providências. Em discussão, não me vendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam com a mistão. Aprovado. Em votação, redação do vencido, assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam com a mistão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 351-A de 2019, de autoria do deputado Brasão, que dispõe sobre a arte em grafite no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não me vendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 1477-A de 2019, de autoria da deputada Franciane Mota, que tomba por interesse histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro, a Casa de Cultura Valmir Ayala, no município de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não me vendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam com a amistão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 712-A de 2023, de autoria do deputado professor José Mar, que altera o anexo da lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, o mês abriu laranja, dedicado às ações de conscientização e atividade de prevenção contra a crueldade aos animais. Em discussão, para discutir, deputado Carlos Mink. prezado, presidente, democrático, bacelar, bacelar, presidente, bacelar, nota 9,8. Muito obrigado. Presidente, eu não podia deixar de falar aqui que os projetos estavam sendo aprovados muito rapidamente, sem discussão. E se tem um plenário tão maravilhoso, passar batido todos os projetos, ainda mais um, que é simplesmente do meu companheiro, professor José Mar, e contra a crueldade dos animais. Eu nunca poderia, professor, deixar de falar a respeito disso. Eu sou daqueles, como vários pensadores, que acham que uma sociedade não se mede pelo número de prédios, de carros e de celulares. Como essa sociedade lida com os animais, com as pessoas com deficiência, com os velhinhos, com a população de rua, nessa hora, você vê o conteúdo civilizatório de uma sociedade. E não basta fazer leis. Eu tenho mais de 200 leis, trabalho no cumpra-se e sei como é importante o que diz o nosso projeto. Ação de conscientização. E o que é isso? Eu acho que aqui, professor José Mar, meu presidente na Comissão Contra Intolerância e o Racismo. É bom que isso não seja apenas uma data, que nesse dia haja ações nas escolas, nas empresas, no parlamento, na TV Alerja, em outros meios, porque ninguém nasce sádico, ninguém nasce racista. As pessoas aprendem a ser. Então tem que desaprender a ser racista, a ser machista, a torturar os animais, quem tortura um animal acaba sendo conivente com a tortura de preso, com a tortura de gente. Portanto, eu quero lhe cumprimentar por esse projeto e, além, dizer que nós temos que fazer com que um projeto como esse não seja só uma data, seja verdadeiramente uma campanha de conscientização. a TV Alerja pode ajudar a preparar imagens, preparar conteúdo e vamos fazer com que isso ajude a mudar, o mais difícil de mudar, que é a cabeça das pessoas. Parabéns, professor José Mano. agradecer as palavras do colega, do nosso decano, deputado Carlos Mink, e dizer que o nosso projeto tem como objetivo a conscientização em relação à proteção animal. A proteção animal é um tema hoje de grande relevância porque envolve tanto a saúde pública como também ao amor aos pets, mas também um debate sobre o meio ambiente, visto que os animais são foco de zoonose. O nosso projeto, ele, ao transformar o mês de abril num mês de conscientização, visa estimular no Estado do Rio de Janeiro esse importante debate. Então, eu quero agradecer a todos os colegas pela aprovação do nosso projeto em segunda discussão e esperar que o governo do Estado venha a sancionar e que a gente venha a fazer campanhas em defesa da proteção animal. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam a Emaneus Comistão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 5.054 de 2021 de autoria do deputado Dionísio Lins que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário do Estado do Rio de Janeiro a semana de turismo em Madureira. C turismo em discussão para discutir do deputado Samuel Malafaia, por favor. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, vim aqui porque Madureira, de fato, é um bairro muito importante, tive o privilégio de nascer nessa região. O imperador já se posicionou aí do lado de boa excelência. Mas ele não nasceu lá, eu nasci no campinho, mas é meu amigo e ele desfila na escola de samba lá da da nossa congregação, não é? Vai te ver, senhor. Mas eu não vou te ajudar lá. Não, não. Não, não. não. Não, 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 Presidente, ali nós temos um grande mercado, assim rapidamente, um grande mercado de Madureira que é tradicional. Madureira nós temos essas três escolas de samba que reúne muita, muita gente da área do samba e também tem a sede das Assembleias de Deus de Madureira que é a linha da Casa do Lino Machado 174, onde preside o nosso Lúcio Pastor Abner e da qual meus pais fizeram parte e eu fui criado naquela igreja. E a igreja também dá graça com a sua a sua sede em Madureira. Enfim, é um bairro muito importante e eu quero parabenizar ao deputado Dionísio, meu amigo, que é ali de Madureira, mas também sempre dá chance para a gente andar e ficar muito à vontade daquele bairro. Parabéns. Muito obrigado, deputado Samuel. Deputado Dionísio, por favor. Senhor presidente, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência por estar nessa casa, agradecer ao deputado Malafaia, que tem o espetáculo, fala, xerife da legalidade, Amorim, que tem efetivamente o nosso Malafaia, uma bela escola de samba cristã. nos nossos eventos carnavais da Vila da Penha, Madureira, a igreja, a vitória em Cristo faz acontecer com aqueles devotos corretos, ninguém bebe, todo mundo curte a vida e celebra o momento também no carnaval. Presidente, eu devo te dizer que para mim é uma honra Vossa Excelência ter colocado na pauta esse efetivo reconhecimento do novo calendário colocando Madureira. Nós temos a Império Serrano que estará e sempre aberta está, nós temos a Portela que estará e sempre aberta está, nós temos a Banda de Madureira, nós temos a tradição, nós temos agremiações e agora este ano no carnaval voltará o Broco das Piranhas que nós já aprovamos lá em Madureira voltará a Banda de Madureira abrindo o carnaval então é uma coisa maravilhosa porque Madureira é a capital do samba. Nós temos o Madureira Esporte Clube então a população vai curtir aprovar esse tema agora no carnaval é celebrar a vida do turismo. Nós tombamos e temos São José da Pedra lá que nós temos a igreja, a paróquia que tem visitação pública também então é um orgulho para mim poder hoje com meus pares aprovar e colocar no calendário turístico Madureira presente para as realizações do turismo e carnaval. Tenho dito presidente muito obrigado. Eu que agradeço. Não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio projeto de lei número 6.417 2022 de autoria deputada Célia Jordão que declara patrimônio histórico cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro a festa de São Benedito em Angra dos Reis e dá outras providências. Em discussão. Deputada Célia Presidente uma boa tarde uma boa tarde a todos e todas muito brevemente agradecer aos meus pares pela aprovação desse projeto que é muito caro no sentido de ser preciosa essa festa tradicional histórica para a comunidade católica no meu município agradecer grandemente então aos aqueles que todos que aprovaram dizer aí a Irmandade de São Benedito que segue a aprovação desse projeto para a sanção do nosso querido governador Cláudio Castro que eles possam continuar com essa tradição na nossa cidade abençoando o município de Angra dos Reis muito obrigada eu que agradeço não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam com a mistão aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei número 1496 de 2023 de autoria do deputado Andrezinho Siciliano que declara a cidade Cachoeiro de Macacu como a cidade das águas pluviais cristalinas do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam com a mistão aprovado vai autógrafo anuncio em primeira discussão projeto de lei número 4509 de 2021 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei número 5645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana de conscientização sobre a depressão em ponto juvenil e a campanha depressão não é birra no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo de assuntos da criança adolescente e idoso favorável com o substitutivo da CCJ de saúde favorável com o substitutivo da CCJ e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com o substitutivo da CCJ relatores deputados Rodrigo Bacelar Alana Lopes Alana Passo perdão doutor Deodalto e Andrezinho Siciliano em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas anuncio em discussão única indicação legislativa número 40 não número 444 de 2021 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto que solicita excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados na comunidade Passuaré 1 ruas 1 a 6 no bairro Paciência no município do Rio de Janeiro aparecendo a comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Alexandre Inoploque em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 163 de 2023 de autoria do deputado Anderson Moraes que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro a reabertura dos bicicletários das estações ferroviárias operadas pela concessionária supervia parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão deputado Mink para discutir presidente Bacelar deputado Anderson Anderson Moraes vou falar sobre um projeto seu o mínimo que eu necessito é o seu olhar de carinho e atenção deputado Anderson fico contente com o vosso projeto eu sou autor de uma lei antiga que criou o sistema bicicletário estadual que entre outras coisas determina que haja bicicletários nos terminais de trem de barcas etc por quê? porque muitas vezes a pessoa não consegue vir de uma área muito distante para o trabalho mas consegue ir da sua casa até uma estação de trem e da estação de trem até o trabalho é chamada integração dos modais eu já tentei fazer o cumpra-se uma vez dessa lei e vejo que essa indicação do deputado Anderson Moraes ela é muito oportuna muito oportuna porque as pessoas que estão pedalando primeiro elas estão emitindo menos carbono estão gastando menos estão mantendo a forma física tem que ser respeitadas e a integração é a chave de tudo a integração dos modais portanto o voto excelente está de parabéns quero me associar a isso e uma vez isso prosperando convido vossa excelente a fazermos o cumpra-se juntos da lei que determina exatamente isso que haja bicicletário nessas estações parabéns deputado Anderson deputado Anderson Anderson Moraes por favor ver se não mexeu no estava aberto aí alô uso da esquerda qualquer coisa não tenho dificuldade de usar o microfone da esquerda senhor presidente boa tarde primeiro aqui parabenizar o senhor pela condução dos trabalhos sempre de forma muito democrática que lida com todos os colegas da casa deixando a liberdade dos colegas na casa bem à vontade para poder votar aquilo que bem entende ou sim ou não ou se abster não existe pressão alguma da presidência dessa casa e quero parabenizar o senhor muito por isso e com relação ao projeto de lei a nossa indicação legislativa que trata da reabertura dos bicicletários nas estações ferroviárias quero aqui agradecer a fala do deputado Carlos Mink pelo elogio aqui da nossa indicação sei que o deputado é uma das bandeiras do deputado a não poluição do meio ambiente portanto defende também a bandeira mas aqui nós estamos querendo trazer uma qualidade de vida melhor para o povo fluminense de forma que eles tenham condições muitas das vezes como o próprio deputado Carlos Mink falou de se exercitar muitas das vezes eles moram a um quilômetro dois quilômetros três quilômetros da estação portanto cabe sim que eles usem a forma de deslocamento para a estação que seja a bicicleta sendo assim está também não só agilizando a forma de chegar ao seu trabalho ao seu destino mas também está cuidando da sua saúde e muito obrigado por trazer a pauta e agradecer também a todos os colegas aqui que de forma unânime aprovaram a nossa votação muito obrigado senhor presidente eu que agradeço querido irmão Anderson Moraes não havendo mais quem queira discutir encerrado em votação parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado e retorno o autor para transformação em indicação simples anuncio indicação legislativa número 169 de 2023 de autoria da deputada Marina do MST que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro a implementação de uma cozinha solidária no local onde funciona o banco municipal de alimentos no bairro Retiro em volta redonda parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão para discutir deputada Renata Souza por favor senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados todos nós ouvimos aqui hoje o compromisso do governador em superar a fome no estado do Rio de Janeiro e nós aqui senhor presidente temos uma frente parlamentar de combate à fome e temos outras iniciativas tão fundamentais quanto as cozinhas solidárias tramitando nessa casa é bom lembrar senhor presidente que o governador também que agradeceu à esquerda pela relação com o governo federal lembrar que no governo federal tem um programa construído junto com os movimentos sociais com o movimento de segurança alimentar justamente para a criação de cozinhas solidárias no âmbito do Brasil e aqui no Rio de Janeiro senhor presidente a lei a lei a proposta de lei que regulamenta a criação de cozinhas solidárias foi apresentado por nós em 2023 nós temos o projeto senhor presidente de lei 213 de 2023 que regulamenta as cozinhas solidárias no âmbito do estado do Rio de Janeiro então senhor presidente já com a disposição do governo Cláudio Castro em acabar com a fome já com a disposição de diálogo com as políticas implementadas no âmbito nacional é importante que a gente regulamente as cozinhas solidárias no âmbito estadual então por isso senhor presidente gostaria de solicitar a vossa excelência para que a gente possa botar em pauta as cozinhas solidárias o projeto de lei 213 de 2023 regulamenta as cozinhas solidárias e traz algo que é tão essencial e importante que é o combate à fome de fato e o projeto da deputada Marina traz esse olhar específico para a volta redonda entendeu deputado Munir Neto mas nós estamos e temos a capacidade de legislar sobre todo o estado para terminar senhor presidente nós aqui na assembleia legislativa fizemos aquele aporte financeiro a época de 20 milhões de reais para a Fiocruz fazer programas de enfrentamento à época Covid-19 nas favelas e periferias e um dos temas que impactaram a partir da Covid-19 foi exatamente a fome então eles também construíram e consolidaram processos de cozinhas solidárias dentro das favelas e periferias e portanto senhor presidente acho que é uma oportunidade ímpar dessa casa que tem tanto apreço ao povo do estado do Rio de Janeiro que a gente possa acabar com a fome trazendo um programa nacional de cozinhas solidárias mas regulamentando para a realidade do estado do Rio de Janeiro então parabenizar a deputada Marina pela iniciativa e que a gente possa apreciar o quanto antes o projeto de lei 213 de 2023 de minha autoria que regulamenta as cozinhas solidárias muito obrigada seu presidente muito obrigado Renato deputado Munir por favor boa tarde presidente só para complementar o que a nossa deputada Renata falou em Volta Redonda existe esse banco de alimento quase há 20 anos aonde atende centenas de entidades e milhares de famílias então é importante frisar que o banco de alimento funciona a todo vapor atendendo a população de Volta Redonda que mais necessita muito obrigado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação aparecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorna o autor para transformação em indicação simples anuncio indicação legislativa número 173 2023 de autoria do deputado Márcio Gualberto que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro que dispense a obrigatoriedade de serviço ou plantão aos agentes de segurança pública e de gás gestantes parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão deputado Chico Machado senhor senhor presidente colegas deputados antes de mais nada quero agradecer a Deus por estarmos aqui na abertura do nosso do ano legislativo aqui na nesse prédio histórico que eu tive a oportunidade de ter meu primeiro mandato aqui nessa casa tão bonita e tão histórica e tão representativa da história do nosso país eu quero parabenizar o deputado Márcio Galberto por essa indicação dizer que realmente é uma questão que eu já eu não imaginava que tinha que não tinha esse amparo legal quero parabenizar o senhor dizer que as nossas policiais da segurança pública do Degase merecem todo o nosso respeito toda a nossa nossa proteção nesse momento tão importante que é de se tornar mãe quero parabenizar o senhor e tenho certeza que o governador Cláudio Castro irá atender o mais breve possível essa solicitação do senhor muito obrigado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final a presidência convida a querida deputada Tia Ju para assumir os trabalhos da mesa primeiro orador inscrito deputado Vinícius Cosolino por favor antes da saída dos deputados só reiterando para quem não participou do nosso encontro ali antes da sessão a sessão de amanhã às 15 horas aqui nesse plenário e a sessão de quinta conforme deliberado pela maioria ali dentro da sala da liderança às 10h30 no Alerjão tá então repetindo amanhã 15 horas aqui no Palácio Tiradentes e na quinta-feira conforme acordado com a maioria dos deputados 10h30 da manhã uma vez que já é véssima de carnaval o prédio aqui vai ficar interditado por conta das ruas do preparo aqui do carnaval e também em função da gente já liberar os deputados que moram mais distante sul-fluminense norte e noroeste tá deputado Vinícius Consolino no nosso expediente final senhor presidente muito me honra agora dirigir a palavra aos colegas deputados e estando na presidência a deputada Tia Ju aos nobres colegas e manifestar a minha satisfação a minha alegria porque eu estava lá e vi não é neste domingo no MDB lá em São Paulo a filiação do nosso vice-governador Tiago Pampolha nos quadros do MDB foi uma festa apoteótica com a presença de várias lideranças do MDB dentre os quais a mesa que hoje preside o MDB e a presença do presidente nacional do MDB Baleia Ross bem como o governador de Belém do Pará e outras autoridades e ali eu estive juntamente com o nosso colega aqui Rosenberg Reis saudando parabenizando o Tiago Pampolha o nosso vice-governador dando a ele boas-vindas aos quadros do MDB bem-vindo Tiago Pampolha aos quadros do MDB e anunciando que em março o MDB faz 58 anos e nós já estamos preparando uma festividade possivelmente nesta casa pela comemoração dos 58 anos do MDB MDB que em seus quadros já tivemos grandes nomes da política nacional e do Estado do Rio de Janeiro como ex-senador Nelson Carneiro ex-governador Moreira Franco que estava ali em São Paulo prestigiando a filiação do Tiago Pampolha nos quadros do MDB isso nos traz alegria nos traz satisfação então em nome dos deputados desta casa deputado doutor de Paulo Pai esse que vos fala e o deputado Rosenberg Reis nós damos boas-vindas ao vice-governador Tiago Pampolha aos quadros do Movimento Democrático Brasileiro muito obrigado presidente deputado Vinícius Cosolino primeiro orador inscrito no expediente final com a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente senhores e senhoras deputados demais presentes telespectadores da TV Alerj eu não poderia deixar de subir à tribuna para registrar que nesta manhã nós recebemos no município de Magé a visita do presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva para realizar a entrega de 832 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida para que essas centenas de famílias possam agora ter suas casas próprias esse é o motivo de muita alegria porque contempla famílias que são as menos favorecidas do nosso país do nosso estado e do município de onde eu venho famílias que não possuem as menores condições de existência famílias que vivem muitas das vezes com cerca de 300 reais por mês oriundos de programas assistenciais pagos pelo governo então esse projeto que foi retomado quando eu era secretário de governo da prefeitura de Magé já na gestão do nosso prefeito Renato Cozolino é motivo de muita alegria esse empreendimento deputada Tia Ju que é formado pelos condomínios Lótus e Lírio começou a ser construído há mais de 11 anos e foi paralisado por diversas circunstâncias técnicas jurídicas houve um embrólio na Justiça Federal Vara Federal de Magé e nós tivemos a oportunidade tivemos a sabedoria de desenrolar essas questões e hoje fazer a entrega dessas unidades os condomínios contam com área de lazer o governador Cláudio Castro também esteve presente e lá nós já contamos com uma estação de tratamento de água da SEDAI que entrega também saneamento básico que significa saúde às pessoas e tivemos hoje a grata notícia do governo federal veiculada pelo próprio presidente de que Magé ganhará um campus presencial do Instituto Federal de Educação isso é também mais um motivo de alegria para o nosso povo para os nossos munícipes está aqui o deputado Yuri que é do município de Petrópolis e eu cresci vendo os meus amigos subirem a serra para estudarem na universidade para frequentarem aulas indo a Niterói a Petrópolis vindo ao Rio de Janeiro e não à toa eu durante a minha campanha eleitoral prometi as pessoas que eu como parlamentar lutaria para levar a Magé um campus presencial de uma universidade pública hoje nós tivemos essa notícia de que o município será contemplado como a universidade federal como deputado estadual eu tenho lutado muito para levar um campus do CEDERJ que é uma universidade semipresencial nós já temos o campus em Magé eu tenho lutado com a universidade com a fundação CCERJ para aprovar mais um módulo em PABTAR mas eu não poderia deixar de compartilhar com vossas excelências sobre essa alegria deputado Tand que é a entrega desse conjunto habitacional de 832 unidades e essa experiência que eu vivenciei como secretário vossa excelência me dá uma parte com certeza deputado Vinícius apenas para parabenizar a vossa excelência prefeito Renato Cosolino deputado federal doutor Luizinho demonstrando hoje que quando a política é boa quando a política é do bem quando é pensada em melhorar a vida das pessoas não tem barreira ideológica não tem diferença partidária não tem nada disso quem sai ganhando são os moradores de Magé as pessoas que mais precisam então parabéns para vossa excelência por essa grande conquista e para o prefeito Renato e para o deputado doutor Luizinho Obrigado Me concede uma parte? Com certeza Também queria parabenizar a vossa excelência ao prefeito de Magé Renato Cosolino por toda a postura que tem tido com o nosso presidente Lula por todo o entendimento de priorizar projetos como no campo da educação de oportunidade para a nossa juventude e também na área de moradia retornar aí e entregar o Minha Casa Minha Vida na nossa região é Magé é município irmão de Petrópolis a minha cidade a gente vê que a cidade está no caminho certo e a sua contribuição Vinícius como parlamentar tem sido notória para todos nós parabéns pelo trabalho só queria deixar isso aqui registrado eu que agradeço por sempre estar contribuindo também com o meu mandato deputado Yuri e vossa excelência estava presente na sessão e chegou a comentar quando nós aprovamos o meu projeto de lei agora a lei que institui o censo de déficit e inadequação habitacional no estado do Rio de Janeiro essa lei surgiu quando eu era secretário de governo e tive as maiores dificuldades deputado Tand para justamente colocar os serviços públicos a infraestrutura funcionando nesse conjunto habitacional que nós entregamos hoje não tinha água a rede elétrica não chegava enfim e dali eu tirei a ideia para formular esse projeto que hoje é lei e que eu tenho certeza que irá contribuir para o planejamento da política habitacional do nosso estado e de todos os municípios que deles fazem parte muito obrigado a todos muito obrigado senhora presidente e muito obrigado aos deputados próximo orador inscrito é o nome deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente deputada tia Ju que saudade desse plenário senhora deputada presidente senhoras e senhores deputados estamos abrindo mais um ano legislativo e mais felizes ainda porque estamos no palácio tiradentes aqui é o palácio que na verdade tem muita história desde que a família real chegou no Brasil mas senhora presidente não vou rememorar a história quero falar do presente e do futuro deputado Vinícius quando vejo o deputado Vinícius discursar esse jovem talentoso que ainda não fez 30 anos oriundo o nosso querido município de Magé com todo seu potencial cultural e também jurídico administrativo comemorando um projeto que ele fez aprovar nessa casa de muita qualidade de muita qualidade e ele veio aqui no púlpito também demarcar um momento histórico para Magé que deputado Luiz Paulo pois não vossa excelência coautor e a deputada Tia Ju e o deputado Iurito são coautores mas nós somos coautores coautores adjuntos o senhor que é a figura principal mas hoje Magé recebeu a figura do presidente da república lá com o nosso prefeito que já foi parlamentar aqui dessa casa e anunciando entre tantas outras coisas políticas habitacionais que é o maior anseio da população fluminense deputado Cosolino eu costumo dizer e não aprendi isso nos livros que o homem tem três peles o homem e o ser humano o ser humano três peles a primeira é aquela que nós nascemos com ela quando saímos da barriga da nossa mãe é aquela primeira pele a segunda pele é a nossa roupa que nos abriga da chuva do sol do calor e do frio e a terceira pele é a moradia então isso é um anseio básico do ser humano ter essas três peles então temos que comemorar o início do ano legislativo o senhor rememorando corretamente seu projeto e a ida do presidente da república no município de Magé que tem um simbolismo também muito importante porque é uma cidade é um município periférico com problemas de locomoção pelas distâncias dos polos geradores de trabalho é um município de dimensão territorial muito grande é um município também de pé de serra por isso que o Uri não deixa de falar em Magé porque ele está lá no alto derramando as águas em Magé e um município que precisa de muitos investimentos de políticas públicas sociais então esse primeiro ponto eu queria aqui registrar o segundo é que esse ano legislativo nós vamos ter que ter um enfoque especial com as contas públicas e com o caixa do tesouro porque o orçamento de 2024 tem uma previsão de déficit de 8,5 bilhões de reais é um buraco muito grande e como fazemos para trabalhar minorar essas contradições eu coloco aqui pelo menos para ser breve três vertentes a primeira temos que centrar com unidade todos os esforços possíveis para renegociação da dívida do Estado nós não podemos estar pagando reajustes pelo IPCA mas uns juros escorchantes de 4% ao ano isso é um estelionato nem o Estado do Rio de Janeiro pode pagar nem Minas Gerais nem o Rio Grande do Sul e nem tampouco Goiás que são os quatro Estados que estão no regime de recuperação fiscal temos que buscar no Congresso Nacional uma solução política para isso junto com o Executivo Federal Volto a dizer a busca no Congresso Nacional até porque o Executivo Federal terá que obrigatoriamente mandar uma mensagem para o Congresso Nacional para ter uma nova forma de regime de recuperação fiscal porque o que está aí está caduco e com juros exorbitantes então esse primeiro ponto de trabalho o segundo se a gente quer melhorar o caixa uma discussão fundamental é melhorar o caixa então sempre do Estado e dos municípios tem aí a proposta que já fizemos que vai tramitar esse ano de aprovar o IPVA em cima das embarcações de passeio e dos jatinhos executivos dos aviões executivos a emenda constitucional 132 de 21 de dezembro de 23 que é da reforma tributária tem um artigo prevendo exatamente essa possibilidade é constitucional está na constitucional na construção federal promulgada nos últimos dias do ano passado e temos que aprovar porque o IPVA é 50% para o Estado e 50% para os municípios na questão das aeronaves e embarcações evidentemente não é por placa é por endereço do proprietário e seguramente Angra do Reis vai dar uma boa mordida nesse recurso deputado da Célia Jordão e o deputado Tande tem lá em Resende um aeroporto que imaginamos também que lá tenham aviões de executivos com moradores de Resende e a terceira questão senhor presidente que eu queria aqui colocar não é possível que as grandes empresas continuem a utilizar o planejamento tributário para não pagar tributo como algumas empresas fazem escrevendo as suas demandas judiciais em dívida ativa para minorar essa questão temos que aprovar uma lei para tramitando nessa casa também definindo o conceito de devedor quanto mais isto é aquele que usa o planejamento tributário dois três anos seguidos exatamente para não pagar imposto e a empresa que é pole position nisso é a nossa querida Petrobras que tem 11 bilhões inscritas em dívida ativa então senhor presidente eu quis mostrar aqui só três vertentes claro tem muitas outras tem uma outra defendida para a deputada Célia possivelmente ela vai falar enfim tem mais caminhos mas é só mais forças para que a gente possa pensar o Estado olhando o presente mas principalmente o futuro a visão intergeracional a gente não está legislando para nós nós não estamos legislando para nós mesmos nós estamos legislando para o futuro para os nossos filhos netos bisnetos e é essa ótica inclusive que a reforma tributária está trazendo porque os repasses do IBS deputado da Célia depois que se completar o fim do ICMS e o pleno do IBS que é em 2032 levaremos 50 anos para equilibrar a distribuição então se eu estou falando em 50 anos eu não a reforma tributária eu estou falando em visão intergeracional muito obrigado senhor presidente esse é o nosso decano próxima escrita é a deputada Célia Jordão uma boa tarde a todos e a todas saudar deputado Marcelo Dino que ora preside esse expediente final aos meus colegas deputados e deputadas que nos acompanham ainda nessa sessão a todos que nos assistem pela TV Alerj e também pelas redes sociais canal do Youtube eu fiz questão de subir a esta tribuna porque esta tribuna é extremamente emblemática já disse aqui o nobre deputado Luiz Paulo que me antecedeu da importância do palácio Tiradentes para a história do nosso estado do Rio de Janeiro e para o nosso Brasil em especial para a nossa democracia mas para mim ele tem um significado todo particular foi dessa tribuna em fevereiro de 2021 que eu discursei falando a respeito da responsabilidade social da Petrobras com os nossos trabalhadores e trabalhadoras da indústria naval e hoje eu tenho a grata satisfação de falar dos avanços que houveram a partir da criação que nasceu daqui dessa tribuna em 2021 da criação da comissão especial da indústria naval offshore petróleo e gás sob a presidência naquela ocasião Marcelo Dino do ex-deputado André Siciliano então presidente desta casa que muito deu forças para a criação dessa comissão deu toda estrutura deu incentivo porque também vibra muito por esse setor que é o setor naval dos trabalhos desta comissão nasceu no nosso estado uma das políticas mais importantes que foi elevada a um dos eixos econômicos do plano estratégico de desenvolvimento econômico social do nosso estado do Rio de Janeiro que é a economia do mar e é com grata satisfação que vejo que vão haver investimentos no setor marítimo naval e offshore no estado do Rio de Janeiro investimentos que acontecerão no estaleiro São Gonçalo no estaleiro Niterói estaleiro Mauá a partir de investimentos que são oriundos do fundo de marinha mercante assim deliberado pelo conselho diretor do fundo de marinha mercante o estaleiro Mauá que é localizado no bairro da ponta do areal por exemplo ele recebeu a encomenda da modernização do RSV que é uma embarcação equipada com robô no valor de 20 milhões e 300 mil reais a encomenda ela estava então com o DOC Brasil de São Gonçalo e foi transferida por decisão do fundo de marinha mercante nós também vemos aqui investimentos na construção de 12 embarcações sendo dois rebocadores de 800 HP oito rebocadores de 1.200 HP e dois rebocadores de 2.000 HP no estaleiro São Miguel também em São Gonçalo num valor total de 87.6 milhões de reais nós vemos também a Transpetro anunciando a construção de 25 novos navios nós vemos anunciando a Petrobras o descomissionamento de 26 plataformas obsoletas e esta casa também teve um protagonismo fundamental aprovando lei de minha autoria que trata do descomissionamento de navios plataformas as embarcações e que fala do incentivo fiscal que falta a nossa Secretaria de Estado de Fazenda regulamentar porque já existe lei estadual desde 2003 falando dessa questão de incentivos fiscais para determinados materiais como materiais metálicos então nós vemos que o Estado do Rio de Janeiro recebe um novo sopro de na sua economia nós vimos aqui na abertura desta sessão da primeira sessão do ano legislativo em que o nosso governador Cláudio Castro discursou a respeito dos avanços econômicos que o Estado do Rio teve nesse ano de 2023 posso falar que a minha cidade de Angra dos Reis ela foi a cidade que mais empregou segundo o Caged informações do Caged e quando eu iniciei os trabalhos da Comissão Especial da Indústria Naval o Estaleiro Brasfels ele tinha cerca de 600 trabalhadores hoje já se aproximam de 6 mil trabalhadores metalúrgicos e metalúrgicas e aqui desta tribuna eu falo para você trabalhador da indústria marítima e da indústria naval nós continuamos a nossa luta o nosso trabalho para que esta indústria cresça cada vez mais no nosso Estado e eu não posso deixar de registrar o relevante trabalho também desenvolvido pelo Cluster Tecnológico Naval que é formado por mais de 80 empresas e foi fundado por 3 empresas federais públicas e dali da formação dessa associação do Cluster nasceu e se uniram várias outras esse ano de 2024 também vai ser marcado novamente pela maior feira Naval que vai acontecer em agosto no espaço Expo Mag isso significa dizer novos ambientes de negócios e um crescimento da economia no Estado do Rio de Janeiro crescimento esse que venho perseguindo no meu mandato justamente na geração de emprego e renda para o nosso nosso trabalhador e a nossa trabalhadora morador do Estado do Rio de Janeiro a economia do mar ela avança fronteiras não apenas através dos municípios que são litorâneos mas alcança também os municípios do interior porque é uma economia que forma um ciclo em que todos são beneficiados queria também aqui tratar de um assunto que vem angustiando muito os moradores do Estado do Rio de Janeiro que é a questão da baixa qualidade dos serviços de fornecimento de energia elétrica no nosso Estado deputado Marcelo Dino como o nosso morador do Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com a falta de energia na minha cidade os moradores da Vila do Abraão da Ilha Grande sofrem e muito com a falta de energia assim como os bairros do continente recentemente nosso prefeito Fernando Jordão fez uma reunião muito dura onde o subsecretário de Estado Felipe Peixoto subsecretário de Estado de Energia e Economia do Mar também se fez presente sei que o nosso governador vem se movimentando também e o secretário Hugo Leral esteve junto a Anel discutindo as questões pendentes do nosso Estado mas hoje antes de iniciar a sessão eu levei uma sugestão ao presidente desta casa deputado Rodrigo Bacelar que logo aceitou de bom grado que foi justamente nós todos deputados capitaneados pela mesa diretora à frente o presidente Rodrigo Bacelar fazermos um documento deputado Cozolino na mesma linha que foi feita pelo Estado de São Paulo ao TCU solicitando ao TCU a não renovação do contrato de concessão da Anel aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro pela má prestação dos serviços que ela vem prestando aos nossos moradores não só o cidadão sofre mas a economia do Estado também sofre igualmente quando impede àqueles empreendedores que desejam ampliar os seus negócios estabelecer seus negócios em regiões como a região noroeste por exemplo que é muito mal servida pelos serviços prestados por essa empresa é necessário que esta casa também tome iniciativas como essa então a proposta que eu levei ao presidente desta casa Rodrigo Bacelar foi muito bem acatado vou apresentar a ele uma minuta de documentação para que nós possamos com o apoio de todos os deputados e deputadas que certamente assinarão juntos com este documento levar ao TCU essa solicitação da não renovação da concessão da empresa Enel para que nós aqui no estado do Rio de Janeiro possamos ficar livres dessa empresa que não tem responsabilidade com o cidadão fluminense então eram essas as minhas palavras muito boa tarde a todos e a todas muito feliz pelo retorno aos trabalhos muito obrigada nobre deputada realmente a sua região é muito linda meu pai mora ali e eu tenho o costume conforme falei de sempre estar visitando meu pai visitando principalmente ali a ilha grande que realmente é sensacional e ver na realidade o péssimo serviço prestado pela Enel é uma vergonha a vila do Abraão ali na ilha grande ficou uma semana uma semana sem energia aí você imagina local que vive do turismo e infelizmente ter um serviço como esse é inadmissível eu me lembro que um carnaval não esse retrasado eu quebrei o pau lá na Enel para que eles pudessem realmente restabelecer a energia para algumas pessoas foi até com meu amigo meu grande irmão meu grande representante Rafael Oliveira meu irmão meu parceiro sempre me acionando e a gente está aí junto e pode contar comigo para essa batalha para essa luta pois nós somos deputados do estado do Rio de Janeiro e eu vou estar ali com certeza ombriando com a senhora para levar qualidade de vida para a população a próxima oradora a minha amiga Renata Souza muito obrigada senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados não só esse tema com relação a Enel é importante a gente travar aqui porque afinal de contas se falam tanto que as privatizações são boas mas na verdade a gente viu que no campo da energia elétrica privatizou e piorou então o que acontece com a Enel acontece com a Light também a gente tem hoje senhor presidente o bairro da ilha do governador completamente às escuras e obviamente você imagina uma família com crianças como é que é que faça o seu aceio cotidiano lavar roupa fazer comida mas para além disso agora é o retorno das aulas como essas escolas nesses territórios retomam seus trabalhos as suas aulas sem água essa é uma questão que fica e infelizmente não vemos muito muitas ações do poder executivo para que cobre de maneira mais eficaz essas concessionárias de energia elétrica então fica aqui também a nossa solidariedade a população da ilha do governador inclusive uma das respostas dada pela Light é que o serviço de energia elétrica só retomará na sua regularidade depois de obras que só terminarão no mês de outubro essa é uma situação absurda e abismante então faço coro aqui com a deputada da Célia Jordão com relação aos serviços de energia elétrica que no estado do Rio de Janeiro realmente deixa muito a desejar e causam prejuízos constantes para a população e senhor presidente vimos hoje aqui o governador abrir os trabalhos legislativos falando o quanto que o seu mandato quanto a sua atribuição e a sua administração tem sido positiva na área da segurança na área enfim do combate à fome inclusive até me espantei porque de fato a questão da fome no Rio de Janeiro é uma situação gritante e a gente quer ver resultados concretos mas infelizmente não vi o governador falar uma linha sobre a dengue sobre a epidemia de dengue que está sobre o estado do Rio de Janeiro hoje então nós que vivemos a epidemia da Covid-19 que desafiou a nossa humanidade já que a gente teve aqui inclusive no governo do Wilson Witt uma situação extremamente delicada com relação à gestão da crise da saúde em plena pandemia da Covid-19 mas agora a gente está aí numa epidemia de dengue zika chikungunha e a gente não vê uma só palavra do governador aqui no dia de hoje isso me preocupou muito porque os dados já são alarmantes tem uma pesquisa feita pela fundação Getúlio Vargas juntamente com a Fiocruz que demonstra que o município do Rio de Janeiro só a capital nesse início de ano foram registrados mais de 10 mil casos de dengue a taxa de incidência é de 160 casos por 100 mil habitantes só para que a gente possa ter um parâmetro no ano passado 2023 durante todo o ano foram registrados 22 mil casos quase 23 mil casos de dengue ou seja é início do ano a gente já está com a metade dos casos início do ano janeiro a gente já está com a metade dos casos apresentados no ano passado inteiro ou seja temos uma epidemia de dengue temos uma situação onde os hospitais hoje que já não dão conta das enfim das coisas ordinárias que a gente vê toda a situação dos hospitais do Rio de Janeiro você imagina numa epidemia de dengue a gente não ter uma palavra só do governador sobre essa situação e aí não é algo só específico da capital não a gente já viu que além da capital que já se encontra em estado de emergência de saúde pública tem outras situações muito preocupantes cinco outros municípios do estado já registravam a situação de epidemia de dengue casos esses como Angra dos Reis Resende Nova Iguaçu São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras essas análises são do InfoDengue que é esse sistema de alerta para arboviroses desenvolvido por pesquisadores da fundação Fiocruz e também da fundação Getúlio Vargas desde o mês de janeiro inclusive há notícia sobre a atuação da secretaria de estado de saúde em diversos municípios para o monitoramento inclusive o plano de contingência a gente tem observado isso mas é fato também que esse boletim epidemiológico da dengue no estado que foi disponível pela própria secretaria de estado de saúde do Rio apresentam também uma situação muito complexa como a alta taxa de incidência da dengue também em Angra dos Reis como já tinha dito mas também na Ilha Grande Piraí Engenheiro Paulo de Fronten Engenheiro Paulo de Fronten Três Rios Areal Sumidouro Carmo Cantagalo Cordeiro Cambucia Peribé Itaúva Bom Jesus de Itabapuana e Porciúncula ou seja temos outros municípios já apresentando números preocupantes de casos de dengue esse é um tema que a gente não pode fechar os olhos deixar acontecer como ocorreu com a Covid-19 em cima da situação em pensar ali os hospitais de campanha em pensar ali em ações mais contundentes do governo do estado então me assustou muito diante dessa epidemia no estado do Rio de Janeiro não tem uma só palavra do governador do estado aqui nessa tribuna hoje é por isso senhor presidente que nós apresentamos já um projeto de lei na primeira hoje no primeiro dia de sessão garantindo a criação de hospitais de campanha em caráter emergencial e provisório do tratamento de dengue e outras doenças correlatas como zika chikungunya eu tive senhor presidente chikungunya e até hoje eu sinto os efeitos nas minhas articulações diante dos impactos que essa doença causa no nosso corpo que nos deixa fragilizados fisicamente mas é certo também que dengue mata e a gente precisa lembrar disso sempre se a gente não tiver o equipamento de saúde funcionando de maneira adequada não só no diagnóstico mas no tratamento da doença a gente sequer vai poder discutir prevenção porque se chegou nessa situação é que a prevenção a dengue falhou falhou isso é fato isso é concreto e isso está demonstrando na epidemia que estamos vivendo agora então a gente precisa de ações para a prevenção da infestação de dengue mas também ações emergenciais para cuidar daqueles e daquelas que hoje sucumbem com essa doença tão terrível só quem já teve dengue só quem já teve chikungunha só quem já teve zika sabe o que é essa doença no corpo do nosso ser humano deputada Renata não permite pois não deputado Tandi que é o presidente da comissão de saúde desta casa um pequeno comentário muito importante suas colocações mas queria só fazer um adendo a gente tem a experiência analisando os dados e lá em Resende mesmo a gente acabou de fazer isso a gente faz mutirões constantes de visita às casas e nesse final de semana por exemplo a gente fez um mutirão em vários bairros da cidade e mais da metade das casas estavam fechadas e mais de 90% dos focos de mosquito da dengue são encontrados dentro das residências das pessoas não são nas áreas abandonadas não são em lixões são dentro das casas das pessoas então é fundamental que cada um faça a sua parte também e que colabore abrindo as portas para receber a visita das equipes dos centros de controle de zoonose das secretarias de saúde que estão fazendo as vistorias nesse trabalho obrigado excelente deputado Tandi é exatamente isso a dengue está na casa das pessoas então a prevenção também conta com a possibilidade e aqui a gente precisa dizer de campanhas permanentes de combate à dengue de campanhas perramente de informação de conscientização isso nos faltou para que a gente chegasse nesse momento agora e ver uma epidemia causar tantos estragos por isso farei o debate aqui com o presidente da casa com relação aos hospitais de campanha que sejam emergenciais e provisórios então senhor presidente são essas as minhas considerações muito obrigada nobre deputada colocou muito bem a questão da dengue realmente uma epidemia que está acontecendo a conscientização da população é primordial eu estava vendo uma matéria falando que hoje na realidade se a população não entrar junto com o poder público é impossível realmente combater mas o governador a gente estava conversando com ele ali fora exatamente sobre essa questão dessa epidemia que está acontecendo e falando do que ele vai algumas ações que ele vai tentar estar fazendo com certeza próximo orador escrito é o peraí Tande cadê o Tande? Grande Tande mas não é do vôlei não né? Obrigado presidente Marcelo Dino um prazer estar participando dessa primeira sessão legislativa da segunda sessão legislativa sobre a presidência de vossa excelência eu vou fazer dois comentários rápidos primeiro é com relação ao município de Búzios armação dos Búzios eu passei alguns dias com a minha família em Búzios na última semana e no último dia em que estávamos lá minha esposa teve um pequeno acidente torceu o pé fraturou o pé e a gente se dirigiu ao hospital municipal Rodolfo Pérez na região da Rasa e fiquei muito feliz com o atendimento que foi dado no hospital municipal as equipes eram domingo de manhã as equipes estavam todas completas médico ortopedista no hospital recepção atenciosa os maqueiros ajudando equipamento de raio-x digital com laudo no computador o gesseiro muito atencioso enfim eu não me identifiquei como deputado como membro da comissão de saúde mas o atendimento foi realmente muito bom então eu queria parabenizar a equipe do hospital a equipe da secretaria municipal de saúde de Búzios e desejar boa sorte para o meu amigo presidente da câmara vereador Rafael Aguiar que acabou de assumir a prefeitura do município e dizer que ele pode contar com esse deputado aqui com o nosso mandato para ajudar no que for possível o outro ponto que eu queria tocar hoje é com relação já foi falado aqui antes por alguns deputados com relação ao serviço prestado pela Enel e pela Light realmente chegamos num ponto senhor presidente que não dá mais para continuar está inaceitável na última reunião da CPI do serviço de delegados no mês de dezembro do ano passado eu arguí os diretores operacionais da Light e da Enel sobre a preparação do plano verão plano de contingência para esse verão o diretor operacional da Enel disse que estava plenamente satisfeito com o tamanho das equipes que ele tinha que eles estavam preparados e o que a gente vê na prática é que o atendimento continua horroroso não existem equipes de socorro e de emergências suficientes bairros e cidades inteiras como já foi já foi dito aqui dias sem luz e consequentemente sem água hospitais escolas de outros equipamentos importantes enfim não dá mais e para isso eu estou propondo na CPI do serviço de delegados e para o presidente Rodrigo Bacelar que a gente tome uma decisão nessa casa aqui de enviar para a Enel em Brasília seja tirada aqui uma comissão de deputados para entregar pessoalmente na Enel em Brasília um manifesto dessa casa um ofício dessa casa que eu tenho certeza que vai ser aprovado de maneira unânime colocando a posição da Alerj contra a renovação dos contratos da Light e da Enel e se for possível o cancelamento imediato desses contratos não dá mais para a gente suportar essas duas empresas que estão saqueando os cofres os recursos do nosso estado pensando apenas no dinheiro e contando o tempo para terminar esse contrato tentando tirar o maior proveito possível o maior lucro possível para enviar para suas matrizes alguns municípios como o meu município de Resende o prefeito Diogo Balieiro entrou na justiça ganhou uma liminar garantindo uma multa de um milhão de reais por dia contra a Enel pela má qualidade dos serviços prestados se o fornecimento continuar suspenso por um longo período a multa é de um milhão de reais mas a gente sabe que no fundo essas empresas não vão pagar essa conta vai chegar o final do contrato elas vão encerrar suas operações por aqui vão embora para os seus países de origem para Itália para Espanha para outros lugares e essa conta vai ficar aí para o futuro ninguém vai pagar e as pessoas vão continuar sofrendo se esses contratos não forem cancelados imediatamente então esse é o apelo que eu faço para todos os deputados e deputadas que entrem nessa briga ao lado do presidente Rodrigo Bacelar para que a gente oficie a ANEEL em Brasília de que uma uma posição tem que ser tomada imediatamente não dá mais para aguentar até 2027 2028 quando se encerram esses contratos obrigado presidente nobre deputado falou com grande propriedade né a questão que eu venho sofrendo ali pior que a região de Duque de Caxias tem tanto Light quanto a ANEEL e eles implantaram lá em Duque de Caxias em algumas algumas regiões somente minha base eleitoral aquelas caixas blindadas que toda hora pega fogo da Light e eles falaram que tinha um choque inverso e mais não sei o que as pessoas ficam 10 dias chegaram a ficar 10 dias sem luz eu não sei sei que falaram que tem um choque inverso presidente só para complementar o que o senhor está falando parece que tem alguns equipamentos que precisa apenas um funcionário ir lá e levantar o bastão de novo para ligar exatamente essa caixa mesmo quando desarma é só ir lá e ligar e eles não tem ninguém para fazer isso só tem algumas equipes que fazem isso e o cara resolve isso em 3 minutos mas não tem quem faça ele as vezes leva 10, 15 dias para fazer as pessoas ficam sofrendo só para a vossa excelência ter ciência eu me lembro que teve esse problema da enchente eu vou daqui a pouco falar sobre isso que a população sofreu muito além da enchente a questão da energia que na realidade o pessoal sem energia eu peguei vocês eram junto com a população travei dois carros falei os carros só saem daqui quando vocês mandarem a equipe que tem que fazer o trabalho aí eles mandaram a equipe lá para poder fazer liberamos carros para atender outras pessoas também mas é uma vergonha e realmente esse contrato não pode acontecer infelizmente a ANEL só tem sede em Brasília nós não temos sede aqui e isso é uma vergonha total próximo morador agora vai ter algum acordo era o Serafine perdeu ele falou que ele é o líder meu irmão você só é o presidente então a Yuri depois vai trocar comigo Serafine que eu vou ser o último depois preside aqui para eu poder ser o último ah tu não vai falar não? ah então tá bom então você vai guardar não vem para ele dar a volta amigo e no amigo não o problema presidente Marcelo Dino é que eu sou o líder da bancada mas o deputado Flávio Serafine é o presidente do partido no estado então se preste atenção eu devo continência a ele muito obrigado presidente caro deputado Marcelo Dino a todos os que nos assistem aqui nesse palácio histórico o qual a gente já acompanhou muitos dos enfrentamentos da política fluminense mas também muitos debates favoráveis ao desenvolvimento do nosso estado e das nossas cidades bom eu queria falar sobre uma luta que o nosso mandato tem travado que é uma luta contra a concessionária CONSER muito bom a CONSER tem o trecho da BR-040 desde 1996 de lá pra cá a gente encontra uma estrada uma rodovia sem qualquer manutenção sem nenhum tipo de investimento na segurança na agilidade das milhões de pessoas que transitam por ali por ano e o pior a CONSER ainda é responsável por um dos maiores derrames de dinheiro público da história do estado do Rio de Janeiro foi lá no BNDES e pegou quase 500 milhões de reais pra fazer a nova subida da serra nova subida da serra que nunca ficou pronta que tem viaduto pela metade e que fez a cratera na comunidade do contorno na minha cidade de Petrópolis engolindo as casas de trabalhadores e trabalhadoras que estavam ali antes mesmo da rodovia existir a CONSER que tem dezenas de processos contra centenas de famílias de 13 comunidades das margens da BR-040 também da minha cidade querendo despejar essas famílias que também estavam ali antes mesmo de existir rodovia e muito antes da CONSER lucrar o que lucra ali sem entregar um bom serviço o faturamento da CONSER só no primeiro posto na primeira praça de pedágio na altura de Caxias que corta o trecho de Petrópolis chegando até Areal só naquele trecho a CONSER fatura mais de 125 milhões por ano só naquele trecho e ela tem três praças na parte da BR-040 que ela diz administrar ela pegou esses quase 500 milhões do BNDES consegue não sei a que custo e a partir de que acordo todo ano renovar a tarifa hoje o povo está pagando 14,50 na tarifa básica porque a Agência Nacional de Trânsito Terrestre permitiu mais um reajuste acima da inflação e essa concessionária ainda fala que tem um prejuízo de 2 bilhões que o Estado brasileiro não precisa ser especialista em contabilidade não precisa ser administrador de concessionária para saber que a CONSER virou um ralo de dinheiro público que atrapalha o desenvolvimento das cidades que estão no seu entorno em especial a cidade de Petrópolis como é que nós presidente vamos brigar para ter mais indústria para ter mais emprego para atrair o turista e o visitante se tem uma praça de pedágio covarde no meio do caminho se tem uma estrada que morre toda semana o caminhoneiro trabalhadores importantes para a logística para o abastecimento de todo o Brasil porque a BR-040 corta o Brasil inteiro é um eixo que corta o Brasil adentro e essa concessionária consegue também não se sabe a custo de que a interesse de que garantir judicialmente várias decisões que a mantém nessa concessão eu fui até Brasília fui recebido na NTT oficiei o Ministério dos Transportes oficiei o Tribunal de Contas da União a licitação da BR-040 tem que sair para ontem não adianta dizer que vai fazer no terceiro trimestre desse ano porque a gente já está esperando há muito tempo não tem nova subida da serra tem famílias desesperadas famílias que viram suas casas sendo engolidas numa cratera tem trabalhador morrendo toda semana tem acidente todo dia eu desço e subo essa serra todo dia assim como milhares de petropolitanos e petropolitanas e é por isso que a gente está nessa briga cobrando do TCU da NTT do Ministério do Transporte da Justiça ontem eu e minha equipe fizemos uma ação uma ação de denúncia sobre os abusos da CONSER paramos em frente ao pedágio adesivamos carros entregamos panfletos pedimos ali assinatura do abaixo-assinado e sabe o que aconteceu presidente? criaram perfil fake no Instagram para me atacar eu não sei se é o filho do dono se é o próprio dono se é gente que está recebendo um dinheirinho para isso nós não temos medo de vocês o tempo de vocês na BR passou a gente não aguenta mais e nosso mandato não vai parar de fazer esse enfrentamento pode criar fake pode criar mentira pode fazer o que for comprar os políticos que topam sentar com vocês porque eu não sento que a gente vai continuar denunciando o mal que a CONSER faz para a minha cidade e para o estado do Rio de Janeiro e cobrar também do governo federal porque mesmo sendo base do governo federal confiando no presidente Lula o ministério dos transportes tem que ter uma postura mais ativa a política de concessões no Brasil é uma vergonha essas empresas o tempo todo dizem que querem um equilíbrio econômico financeiro e não entregam nada na ponta e a gente vai fazer essa cobrança também porque acima dos nossos posicionamentos aqui é importante estar o interesse público e principalmente o desenvolvimento das nossas cidades o conforto e a segurança do trabalhador e da trabalhadora que precisam de rodovias seguras rodovias que funcionem rodovias que não sejam um grande esquema de cobrança de dinheiro presidente muito obrigado e vamos seguir firme deixa eu só pegar um gancho que você está falando você desce e passa pela cidade onde eu moro que é Duque de Caxias exatamente e você viu que nas chuvas a conserfa foi uma incompetência total eu fiz um vídeo ali eles botaram uns saquinhos dois saquinhos um em cima do outro para conter aquela água até um dos responsáveis da conserfa numa audiência pública em Duque de Caxias falou pô eu ouvi teu vídeo eu falei cara é um absurdo o que vocês faturam na realidade e o que vocês investem é impossível diante de que vossa excelência falou que eles tem prejuízo me dá então o que eu quero amigo me dá a concessão o que eu quero vou mostrar que vai dar lucro e o pior de tudo existe lei federal que assegura olha o absurdo lei federal naturalmente no contexto ali da 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 falcatrua né da forma escusa que dá o direito a eles que eles não tem a obrigação de emitir uma nota fiscal qualquer lugar hoje você é obrigado a emitir nota fiscal e se você quiser uma nota você vai ter que pedir e vai ter que esperar para eles emitirem então isso é um absurdo e outra coisa que eu vou falar para você foi feito uma agora uma licitação na Rio Santos a Rio Santos agora irmão tem lá o Free Flow que o pessoal não consegue às vezes pagar recebe uma multa de quase 200 reais e o pior de tudo botou radar para tudo quanto é lado ali amigo mas não é na intenção realmente de educar e sim de fazer o que a máfia dos radares para poder captar cada vez mais recursos então é inadmissível são pedágios nós pagamos IPVA mas infelizmente cada vez mais vem cair sobre a população todo esse gasto a mais que a população tem que ter então parabéns e pode contar comigo para a gente fazer isso juntos aquilo que eu falei a gente tem um objetivo que é ajudar a população e você pode contar comigo meu amigo perfeito presidente agradeço o teu apoio sei também da tua coragem de enfrentar os poderosos os perigosos e dizer para o povo da minha cidade todo o estado do Rio de Janeiro mas em especial os petropolitanos e petropolitanas tem um ou outro ali desavisado desocupado que vem falar já vi essa história antes político enfrentando a conser e depois fica quieto eu quero dizer para vocês que a gente tem uma oportunidade única agora depois de tantos abusos eu percebo que dá sim para a gente poder tirar a conser fazer uma nova licitação daquele trecho e garantir inclusive algo que já oficiei o ministério do transporte que é uma diferenciação para os moradores das cidades que passam por esse trecho em qualquer país do mundo que tem uma política de concessão decente e que preza pelo interesse público e não pelos lucros das concessionárias você tem isso como por exemplo eu que sou petropolitano eu tenho que pagar o trecho eu não tenho que pagar o pedágio cheio perfeito não tem sentido nenhum esse tipo de cobrança essa modelagem que foi criada então são poderosos possuem sim muito dinheiro como o presidente deputado Marcelo Gini disse se fosse ruim já tinham entregado a concessão se estivessem com prejuízo porque nenhum empresário fica tomando prejuízo ali e querendo a concessão ainda do mesmo jeito mas a gente vai seguir firme porque não dá mais do jeito que está as nossas cidades não vão se desenvolver e a culpa é também da conser obrigado presidente parabéns deputado Yuri agora o próximo orador deputado Flávio Serafim Yuri boa tarde senhor presidente boa tarde a todos aqueles que me assistem pela TV Alerj eu venho nessa sessão inaugural do ano legislativo 2024 para reafirmar o nosso compromisso de fazer um ano de muita combatividade de muita luta aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a gente não tem dúvida que 2024 vai ser um ano muito importante para a gente continuar nas batalhas na defesa da escola pública nesse momento que começam as aulas a gente precisa destacar que novamente milhares de crianças na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro na região dos lagos em diferentes pontos do nosso Estado continuam sem vaga na escola sem matrícula adequada para continuar estudando os profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro continuam sem receber o piso continuam com os salários mais baixos dentre todas as redes estaduais do Brasil as escolas do Estado do Rio de Janeiro continuam há anos sem realizar consulta pública para a eleição de diretores esperamos conseguir avançar em alguns pontos como o enfrentamento à falta de professores que continuam marcando as nossas escolas nesse sentido a pauta do momento é que a ampliação da carga horária dos professores da rede é urgente e precisa sair do papel é a migração das 18 para 30 horas a gente cobra como cobra também que se realize um novo concurso para que não tenha nenhuma sala de aula por falta de professor e esse ano nós vamos conquistar o piso aqui no Estado do Rio de Janeiro porque nós vamos conseguir nem que seja na justiça que o dinheiro dos royalties do petróleo que deveriam ir para a educação que estão sendo desviados cheguem na sua finalidade e a gente garanta o direito à educação para a nossa população e o direito à dignidade para os nossos profissionais aliás dinheiro dos royalties também tem que ir para a saúde e a saúde vai continuar também sendo uma pauta central do nosso mandato porque a população não pode continuar sofrendo na fila para fazer cirurgia na fila para ter atendimentos de alta complexidade nos nossos hospitais enquanto faltam profissionais de todas as áreas o governo tem que cumprir a lei que manda acabar com as OAS e realizar concurso público para os profissionais de saúde precisamos de mais médicos enfermeiros nutricionistas fisioterapeutas a população precisa de atendimento e os nossos profissionais precisam também de respeito é fundamental que o governo do estado do Rio de Janeiro cumpra a integralidade do plano de cargos carreiras e salários da saúde que a gente aprovou com tanta luta nessa casa aliás no campo da saúde também esse ano a gente vai cobrar que o governo do estado do Rio de Janeiro volte a praticar o cofinanciamento da rede de atenção psicossocial na íntegra no ano passado o governo do estado cortou em dois terços a verba repassada aos municípios para que a população tenha acesso à saúde mental isso no meio de uma crise que a sociedade brasileira como um todo está enfrentando desde a pandemia onde há um crescimento enorme na demanda de atendimentos no campo da saúde mental a gente vai continuar na luta para que os serviços públicos do estado do Rio de Janeiro sejam reestruturados para isso é importante que a gente volte a ter programas de enfrentamento à miséria de garantia dos direitos da população como era o Super RJ programa concebido nessa casa e também a valorização dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro que no ano passado tomaram um calote do governador e não podem continuar tendo seus salários cada vez mais defasados daqui a pouco a gente vai ter novamente servidor do estado passando fome não mais porque está sem receber salário como a gente viu 2016, 2017 mas agora também porque os salários estão tão baixos que mal dão para fechar as contas mas voltando aos trabalhos em meio a um processo de chuvas tão intensas no meio a um processo onde a gente vê as consequências das mudanças climáticas de forma tão intensa no estado do Rio de Janeiro a gente vai cobrar do governo ações tanto para preservar o meio ambiente tanto para tentar inibir e frear as mudanças climáticas quanto também para preparar a nossa sociedade para lidar com essa situação dos extremos climáticos das chuvas fortes das ondas de calor a gente quer moradia digna o governador não pode continuar sentado em cima do fundo de habitação de interesse social a gente quer que o FECAM o fundo de compensações ambientais que nos últimos anos deixou de ter investido 3 bilhões de reais seja investido na preservação do meio ambiente em ações de mitigação dos impactos a gente quer que o estado do Rio de Janeiro declare e reconheça que estamos vivenciando uma emergência climática e direcione ações para garantir vida para a população que voltou a morrer e enchentes que voltou a morrer com a perda das suas casas e que tem sofrido o tempo todo também com as ondas de calor extremo precisamos garantir acesso a água precisamos garantir medidas na cidade que atenuem o calor especialmente sobre aquelas populações mais pobres sobre a população negra sobre a população da periferia enfim a gente chega a mais um início de ano legislativo como temos terminado e iniciado os últimos anos com o governo Cláudio Castro também estampando as páginas dos jornais em meio a diversas denúncias de corrupção e quem está assistindo a isso da TV Alérgica sabe que não vai esperar do nosso mandato postura vulgar de pegar qualquer denúncia e trazer aqui para o microfone mas vai esperar do nosso mandato uma postura combativa como fizemos quando pegamos aquela compra de 600 milhões de reais em livros com preços 3, 4, 5 vezes acima dos preços praticados pelo mercado aqui não vai ter descanso aqui não vai ter vista grossa aqui vai ter trabalho rigoroso o governador quer acabar com a transparência nos processos de compras de licitação do governo do estado nós vamos lutar para ter transparência vamos entrar na justiça se for necessário vamos denunciar o tribunal de contas vamos denunciar o ministério público mas não vamos permitir que o dinheiro do estado do Rio de Janeiro que tem faltado que tem sido pouco continue escoando pelos ralos pelos ralos do Ceperge pelos ralos da compra superfaturada pelos ralos que se tornaram uma especialidade nesses últimos anos de governo mas se lá eles estão se tornando especialistas em ralos para escoar o dinheiro público nós aqui estamos nos tornando especialistas em botar uma lupa e não permitir que o dinheiro público continue escoando esperem do nosso mandato mais um ano de muita luta de muito olho vivo para que o dinheiro do estado do Rio de Janeiro atenda a população e não as quemas de qualquer natureza que marquem o que vem acontecendo no nosso estado e vamos juntos pelo piso do magistério pela saúde mental pela luta antimanicomial pelo meio ambiente fazer um mandato como tem sido os nossos mandatos como tem sido a atuação do pessoal o mandato de muita luta muito obrigado companheiro deputado Flávio Serafini convido o próximo morador escrito deputado Marcelo Dino Serafim é muito grande presidente só com deputado Marcelo Dino só cumprimentar aqui meu líder e agora presidente em exercício muito obrigado meu presidente nobre presidente Yuri boa tarde boa tarde boa noite já boa noite aos deputados presentes ao público que nos assiste aos funcionários dessa casa minha gratidão nessa primeira sessão plenária de 2024 eu quero primeiramente agradecer a Deus a ele toda honra a ele toda glória se estamos aqui estamos pela permissão de Deus agradecer minha família a compreensão as vezes a nossa ausência Yuri quando queremos dar atenção mas na realidade a população precisa tanto da gente as vezes e nós temos que estar ali sempre pronto e exatamente sobre isso que eu quero falar hoje do sábado dia 13 de janeiro de 2024 deputado Yuri presidente vou falar que eu voltei 14 anos da minha vida quando eu estava fazendo exatamente um ano como vereador de Duque de Caxias nós tivemos uma enchente horrível ali na região do Pilar mas dessa vez nós tivemos como da outra também Belfo Roxo Angra dos Reis Duque de Caxias tantas outras cidades eu sempre procuro como deputado a vossa excelência aqui como discursor me coloquei à disposição para nós lutarmos sempre pronto a ajudar todas as cidades quando teve aquela catástrofe em Petrópolis eu fiz questão de estar junto com a comissão para ver como os gastos com dinheiro público estavam sendo feitos estive lá foi muito triste nós somos ser humano e pessoas e sofremos muito com isso Angra dos Reis agora Bracuí estive com meu amigo Rafael Oliveira me ligou Marcelo está muito ruim fui até lá e agora tivemos essa dia 13 de janeiro ali em vários municípios e foi muito triste dói nós que somos trabalhadores uma boa parte vamos dizer dos deputados aqui são de famílias humildes família realmente que luta o dia a dia para poder ter o mínimo básico e você vê toda a pessoa perdendo tudo numa noite e quando acorda no meio da noite muitas das vezes ou no dia seguinte vê que perdeu todos os seus pertences sonhos vidas que foram embora e a pergunta que fica meu nobre o que devemos fazer para evitar tudo isso na realidade hoje nós estamos pagando um preço em que a natureza está falando o seguinte eu estou dando o troco de tudo que vocês fizeram comigo é isso aí olha o que os seus antepassados e vocês estão fazendo conosco essa é a grande resposta a ser dada e a natureza não dorme mas uma coisa é fato se nós hoje pararmos e analisarmos principalmente nós aqui no parlamento o que nós precisamos fazer é realmente cobrar e fazer com que não tenhamos tanto desmatamento que é uma das coisas que vem acontecendo muito esses dias eu estava numa audiência onde estava até o rapaz da concerto e eu me lembro que uma pessoa até falou pô o que você acha de algumas coisas que vem acontecendo bota fora ou tantas outras coisas totalmente errado precisamos sim de ter políticas públicas diferenciadas precisamos sim de ter as prefeituras agindo como ela tem que agir como você age com o seu filho muitas das vezes presidente com energia falando não mesmo com o coração doente mas você não vê as prefeituras fiscalizando na sua cidade o que mais acontece de vidas que se perdem é pela omissão da prefeitura que deixam construções acontecerem eu me lembro que falava sobre quando vai rolar a próxima pedra e é a grande responsável de muitas das vezes de tudo que acontece chama-se prefeitura porque que é ela que vai falar pode se construir ou não mas infelizmente na omissão de muitos prefeitos omissão ele não fala assim eu sei que algumas pessoas vão falar o que poxa deputado as pessoas precisam e eu concordo e aí tem que entrar com políticas públicas habitacionais levar assim habitações decentes senhor presidente não é fazer o que fazem com a população carente não a precisamos tirar aquela pessoa que fez uma casa ali no rio tem que retirar tem mas vamos dar uma moradia decente não vamos pegar e construir minha casa minha vida lá dentro da comunidade onde tem um tráfico não senhor presidente é lamentável como aconteceu um conjunto habitacional que tem ali no São Bento que já foi feito diversas denúncias de pessoas que ganharam ali que é um amigo de político senhor presidente e que pessoas que realmente precisam não ganharam senhor presidente mas uma coisa eu faço desafio a vossa excelência qualquer um que me assiste vai lá ver se tem um amigo meu e na época eu lembro senhor presidente eu estava vereador e muitos me pediram da minha equipe poxa Marcelo eu não tenho casa eu falei jamais faria isso porque isso tem que ser dado a pessoas que realmente precisam não senhor presidente é triste mas é uma realidade mas se nós não encararmos isso de frente várias pessoas vão perder o maior bem que tem a vida perder você às vezes muita luta até consegue reconquistar às vezes nem sempre pessoas dormindo no chão eu vi pessoas dormindo com criança no chão porque perderam tudo tem que se trabalhar com uma coisa chamada prevenção isso é importantíssimo se você não trabalhar com prevenção dragando os rios é uma coisa que eu luto constantemente realmente a questão do saneamento é outra coisa muito importante que você mexe também com a questão da saúde de acordo com o Trata Brasil a cada um real gasto de saneamento são menos nove reais gastos de saúde e a realidade que nós vivemos exatamente é essa população sempre sofrendo senhor presidente e eu quero aqui senhor presidente tecer aqui um agradecimento ao meu irmão que está aqui hoje Luiz Marcelo quero fazer um agradecimento a nossa equipe que realmente lutou ombriou ao nosso lado muitos deles senhor presidente com as suas casas cheias d'água deixou a sua família e foi ajudar outras famílias eu me lembro que o meu irmão me ligou eu estava em cachoeira de macacu ele falou Maninho acabou tudo eu estava voltei deixei minha esposa com a sua neta voltando para casa e nós fomos para dentro da água senhor presidente para entender o que a população estava passando se bem que eu entendo bem que 2009 para 2010 naquela enchente eu vi tudo que estava acontecendo entendo muito bem aquilo mas de forma solidária eu fui ali junto com a população para tentar ajudar ficamos ali até por volta de duas horas da manhã quando foi sete horas da manhã estávamos de volta dentro da água guerreando lutando onde eu quero aqui também parabenizar o corpo de bombeiro do estado do Rio de Janeiro que trabalho sensacional retirando as pessoas nós estávamos com barco nós estávamos com carro e eu me lembro ali a população sem nenhum lugar para ir eu quero agradecer as duas professoras diretores do colégio Assis e Cora Coralina dois colégios estaduais que liguei a diretora vem de moto para poder chegar até lá para abrir para acolher as pessoas a professora do Assis estava fora mas mandou uma pessoa e abrimos dois colégios estaduais para que as pessoas pudessem ser acolhidas e assim nós começamos a nossa batalha depois que as pessoas acolhidas liguei para nosso secretário Rosângela Gomes e pedi a ação imediata do estado para que estivesse ali ajudando a população na inscrição que foi feita no cartão recomeçar que eu já pedi a ela uma reunião para saber quando vai ser liberado esse dinheiro para essas pessoas são os 3 mil já pedi a ela uma reunião para que ela possa dar uma posição para as pessoas quando eles vão receber esse dinheiro que é de suma importância e ali nós começamos a nossa guerra uma guerra muito árdua onde nós conseguimos bombas para colocar ali para tirar água de dentro do pilar conseguimos máquinas uma long hit uma escavadeira outra escavadeira também caminhão vacuo com seu ergete e triste a parte mais triste de tudo quando você tem que pegar os móveis das pessoas isso é o mais triste todos pertencem das pessoas e ali as pessoas pegando e vendo as pessoas chorando a cada pessoa que nos assiste eu sou humano eu sou ser humano isso é muito duro e é por isso que eu luto sempre pela prevenção mas continuamos a nossa luta com paliativo criamos barreiras botamos bombas e estamos agora quero agradecer também todos os caminhoneiros que estão ali levando materiais para fazer o trabalho que tem que se iniciar tem que ser feito o que tem que se fazer para resolver o problema do pilar falando de forma específica é o que eu falo sempre esses dias até eu vi um político falando que o pilar está abaixo do nível do mar eu quero dizer que o pilar não está abaixo do nível do mar de uma forma constante porque se tivesse ele seria inundado todo o tempo que o mar estaria acima isso é uma questão de física isso é lógica mas de repente faltou a aula de física tentou até denegrir a imagem do nosso vice-governador dizendo que ele estava errado eu vou provar para ele que quem está errado é ele em alguns momentos o bairro do pilar fica abaixo do nível mas quando nós temos tábua de maré alta e quando nós temos um alto índice de chuvas de precipitação muito grande e aí você realmente porque segundo alguns estudos que eu vou mostrar tudo isso tá o site que as pessoas possam entrar tudo isso porque as pessoas às vezes os políticos querem ganhar mostrando a dificuldade mas a gente tem que falar a verdade e nós estamos alguns momentos nós temos dois metros segundo o estudo que nós estamos fazendo acima agora dizer que todo instante não então nós estamos ali subindo já o grade uma das ações que nós fizemos fizemos um paliativo fazendo uma barreira de mais de quilômetros mais de um quilômetro exatamente fiz questão de entrar na água podre eu entrei entra na minha rede social que vocês vão ver e não foi sensacionalismo não a gente tem que ir no campo para poder entender qual é a dificuldade quais são os problemas por onde está acontecendo e junto com o meu irmão junto com a nossa equipe fomos lá e entendemos que a água estava passando por cima do dique e hoje criamos uma barreira em todos esses lugares e se Deus quisesse houver uma chuva agora nesses pontos não irá passar água as comportas que eu pedi para que esvaziasse e que há 14 anos atrás 14 anos atrás no meu mandato passado entendendo que eu entendo essa questão de tábua de maré apesar de não ser engenheiro vi a tábua de maré entrei ali no meu primeiro mandato para recolocar as comportas e que graças a Deus estão funcionando são lutas e batalhas o nosso vice-governador junto com o nosso governador tratou comigo de colocar as bombas ali e agora aparece um monte Luiz Marcelo sabe de que? de piratas que fica copiando tudo que nós falamos dizendo que agora tem a solução que entregou o governador é uma vergonha lastimável as pessoas quererem realmente ganhar louros na nossa luta mas se quiserem ombriar o nosso lado eu acho que é muito importante nós unirmos e entendermos uma coisa que o nosso foco número um é a população e se nós fizermos dessa forma aí sim o aceito está do lado agora ficar de papagaio de pirata contando histórias se nem sequer teve a coragem de entrar na água e sofrer como o povo fez fui recriminada por alguns falando que eu só estava fazendo ação como essa fizemos várias coisas ali ajudamos a população através de amigos que distribuíram cesta básica que distribuíram alimentação mas não se faz política com esse tipo de coisa se faz política com ações seja ela paliativa ali provisória até que chega que tem que realmente ser feito assim eu faço política não aquela política pobre de fazer pessoas tirarem foto com uma cesta básica para mostrar que o político está fazendo alguma coisa é muito triste seu presidente a gente vê políticos fazendo esse tipo de coisa e eu rebato sempre esse tipo de coisa mas trabalhamos muito lutamos e graças a Deus hoje as comportas funcionam hoje a gente tem uma parte boa do DIC que nós conseguimos levantar e toda essa barreira que nós fizemos precisamos só da bomba que o nosso vice-governador e secretário prometeu que vai colocar ali o governo federal tem a sua obrigação de estar ali fazendo e concluindo o projeto Iguaçu porque é uma vergonha ficar parado tanto tempo e a população perdendo todos os seus pertences então quero aqui agradecer mais uma vez toda a nossa equipe em nome do nosso pastor Johnny Max do Charles também do Wallace que está ali do Luiz Marcelo todas as pessoas e agradecer ao nosso governador Claudio Castro que prontamente mandou as máquinas para a gente ao nosso vice-governador ao nosso presidente que liguei prontamente não Marcelo precisar estou pronto para ajudar ao pessoal do INEA que realmente fez um trabalho foi imprescindível o Ricardo o Carlos todos estiveram ali nos ajudando todos os trabalhadores que meteram a mão que entraram na água esse sim tem que ser enaltecido esse sim nós temos que enaltecer são esses trabalhadores que fazem realmente acontecer o mais quero agradecer a todos senhor presidente sei que eu extrapolei aqui mas primeira vez falar a gente tem uma série de coisas para falar vou falar de uma coisa que eu gosto muito mas vou falar na próxima sessão a questão da violência eu sou um cara que estou ameaçado de morte exatamente porque eu fiz denúncias agora do tráfico tomando bens das pessoas pedi já para que a polícia verifique eu não quero saber quem é eu quero saber que o estado tem que estar lá quem tem que estar presente não é milícia não é tráfico e nem narcomilícia quem tem que estar ali é Deus e o estado representando a população ou muito bem colocou a moça ali falávamos antigamente eu pelo menos falava muito da questão das comunidades hoje nós estamos falando de Copacabana que era um local que sempre tinha algum problema mas agora nós estamos falando da barra do recreio nós não temos aonde ir essa é a grande realidade e se nós continuarmos com os deputados federais com os nossos senadores não tomando uma posição a população sempre vai estar sofrendo porque uma coisa é fata se não tiver leis que façam com que eles possam refletir e pensar que o crime não compensa eles vão continuar fazendo como aconteceu com o tal de Davovó que foi preso infelizmente já foi solto uma audiência de custódia essa é a realidade ele tem fotos com armas fotos com várias coisas várias denúncias mas infelizmente esse cara está solto é uma vergonha isso e é por isso que nós estamos passando então é hora de cobrar somente os deputados que falam que são da base que gostam muito da questão da segurança pública trazer isso aí vir pra cá discutir se não tiver coragem manda pra gente aqui porque aqui tem um deputado que vai fazer leis bem severas e que eles vão refletir muito e pensar se vale a pena ou não obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Marcelo Dino desejo a todos uma ótima semana se cuidem fiquem com Deus e não havendo mais oradores inscritos a presidência encerra a seguinte sessão um abraço um abraço e não havendo mais